O Sr. Walter, na época dele não tinha canto. Foi uma foto muito bonita dele ali, no painel. O Sr. Walter era assim, ele... Ele era um cara fantástico. Tá começando? Vamos lá, André. Onde é que o Walter é? O Ismael, tá no ar. É bom no diabo, mas em algum momento... Tá bom. Olha, pronto. Ombre, pronto, está compartilhado aqui. A hora que ele clicar no link, ele já vai direto atrás. Já vai direto. É, é. Onde é? Agora... Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? A CIDADE NO BRASIL 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 Ocupou também a presidência A CIDADE NO BRASIL 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 Complementando o nosso vídeo A narrativa A CIDADE NO BRASIL 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 esse PA tem a função de estar em eventos, em acontecimentos e aonde é necessário. Entre os seus colaboradores existe o robozinho Léo, em homenagem ao seu ex-presidente Leopoldo Pinto Show, a qual nos referimos com muito carinho e com muito respeito. Quando você liga através do 1733445020, você também fala com o Léo, entendeu? Então o Léo existe fisicamente, está no PA de São Paulo, mas pode ser que amanhã depois ele esteja em um outro PA. Ele existe, é um robozinho inteligente que tem a capacidade de reconhecer cooperados, gerir filas, fornecer informações da Credicitos. Léo também é um colaborador. Valmir Fernandes Segato, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vindo. Valmir é um amigo já de longa data, uma pessoa extremamente competente, a vida nos concedeu o prazer de conhecer o Valmir, através de um amigo em comum que é o Tiago Sartori. Valmir, seja bem-vindo. Eu sei que a Credicitos tem grandes novidades para os seus cooperados e não só para os seus cooperados, para todas as pessoas onde a Credicitos está inserida. a Credicitos hoje cumpre um importante papel social e econômico no Brasil e na América Latina. Me permita dizer, isso nos deixa felizes, porque nasceu aqui, nasceu em Bebedouro, é daqui, é da nossa gente. Valmir, seja bem-vindo, muito bom dia. Obrigado. A gente está vivendo um momento que as pessoas estão na prioridade. Você tocou em muitos aspectos aí, inclusive no seu vídeo, comentando que é uma cooperativa feita de pessoas. Pessoas. Você mencionou nomes aí que foram idealizadores, ousaram, arriscaram, e isso tudo construiu o que é a Credicitos atualmente. Um espetáculo. Um espetáculo. Olha aqui, temos algumas informações, é claro que você vai ter liberdade para dizer o seguinte, que até o momento, até ontem, já se somavam 20 mil atendimentos através de aplicativos, hoje se não for mais, até pelo momento. Diante da situação, redução de taxa de juros alinhada à Selic, isso é muito importante, ou seja, infelizmente, Valmir, no mercado a gente tem observado que diante do momento de pandemia que nós estamos vivendo, existem empresários, com todo respeito, mas estão se aproveitando para subir os seus preços. E a Credicitos, no momento, está usando essa importante ferramenta, claro, respeitando a Selic, de reduzir as suas taxas sendo uma mão amiga a todos os seus cooperados, né, Valmir? Isso é extremamente importante. Perfeito, Sander. A gente ficou contextualizar esse momento que nós estamos vivendo, a gente vai resgatar muitas coisas que foram sensíveis e temporalmente feitas pela Credicitos, que colocam essa vanguarda que é a cooperativa. O momento foi de uma disrupção imediata. O tema da pandemia... Mudança de paradigma, assim... Totalmente. Muito rápido, né? De uma forma, assim, abrupta. Abrupta. Apesar de estar sendo divulgado que a pandemia havia uma preocupação com o que ocorria, principalmente da origem na China e depois com a sua disseminação mundo afora, já ali se caracterizava uma preocupação. Então, veja bem, o país vivia ali um final de ano, início do ano, uma recuperação econômica, vários aspectos que viviam no meio de gestão fiscal, gestão econômica, por parte da governança toda existente no país, no seu âmbito político, econômico, ela estava saindo de um momento e entrando em outro com expectativas bastante positivas, né? Havia esse ambiente ali em janeiro, fevereiro. Em algum momento também começou a se discutir o tema do petróleo e isso também começou a criar um ambiente complexo, principalmente por ser uma fonte de energia majoritária no mundo, né? E isso provocou umas discussões. Mas, na hora que a gente olha para essa cronologia, eu vou me lembrar que lá no final, em novembro, em dezembro, período onde as empresas fazem seu fechamento de ano, seu balanço, não diferente, fazemos também, a gente reúne com todo mundo e ali a gente se organizou estrategicamente para o que seria 2020. Entre os projetos, vários deles e três pontos que estavam sendo destacados, era para que a gente tivesse um workflow, ou seja, um modelo de acompanhamento que o cooperado tem dos seus negócios na cooperativa de forma digital. Isso está em desenvolvimento, estava sendo bastante empreendido nesse assunto, toda a área de tecnologia daquela cidade trabalhando em cima disso. Também estava fortalecendo naquele momento, e era um dos pontos que a gente estava focando para 2020 de forma prioritária, o PA digital já existente, mas o seu fortalecimento e forma de atuação. Entre eles também estava e está o trabalho feito do Market Club. Não te interrompendo, Val, depois se você puder explicar um pouquinho mais, com detalhe, o PA digital. Eu vou explicar, com certeza, você tem toda a razão. É interessante. É, exatamente, Sandro, porque o PA digital e o Market Club, que são plataformas digitais, eles já estão na Credits há dois anos. Então, ou seja, esse acontecimento que eu vou linkar, por isso que eu fiz um link ali, ele vinha de uma permanente preocupação e investimento. A nossa área de tecnologia, nós estamos em quatro diretores lá. Eu gosto de lembrar a todos, que é uma equipe muito forte, muito coesa, o Marcelo Martins, o Marcelo Soares, o Domingos Sávio, cada um ali numa frente de trabalho. Essa ação, toda a tecnologia na frente que o Martins coordena, ela reforça o que a gente sempre olha para o futuro e trata o tema de vanguarda na Creditsitos. Naquele momento, a gente estava preocupado com como cuidar também de pessoas, mais do que vem sendo feito. Então, pessoas, a forma que a gente comunica com as pessoas, a forma que a gente comunica com os nossos cooperados. E, em seguida também, desde o ano passado, quando nós fundamos o Instituto, como é que nós daríamos essa alma para o dia a dia da Creditsitos? Instituto Creditsitos. Exatamente. Tinha sido inaugurado já em agosto, estava na sua parte mais burocrática de Constituição, mas ao mesmo tempo que isso acontecia, esses focos estavam sendo direcionados para 2020 e não se imaginava que ao chegar em final de fevereiro, a gente preparado para fazer as nossas pré-assembleias em 17 localidades, esse ano é 18. Assembleias presenciais. Exatamente. Aquelas pré-assembleias que foram implementadas em 2019 em várias regiões seccionais. Aqui em Bebedouro teria duas, né? E tivemos três. Justamente para trazer todo mundo a Bebedouro em uma única assembleia. Isso foi uma inovação. Facilitar, inclusive, a vida do cooperado. Aumentou no ano passado a participação de 2 mil para mais de 5 mil associados. Não é todo mundo, por exemplo, que está lá, só um exemplo, lá em Mogi Mirim, conseguiria vir numa assembleia em Bebedouro, né? Perfeito, Sander. Essa é a preocupação. O conselho, na sua estratégia, sempre se preocupou em abranger mais a sociedade e fazer o ato cooperativo, a forma de cooperar nos negócios, de conviver com a sociedade, valer na plenitude. E ao fazer esse modelo, ele ampliou, mas que dobrou a participação de cooperados. A nossa expectativa, inclusive, esse ano, é superar os 8 mil. A gente passar, aproximar-se dos 10%. O intuito é esse, né, Valmir? Trazer o cooperado para dentro das decisões decretivas cada vez mais. A participação da cooperativa só vai fazer sentido se ela estiver inserida na sociedade. Porque o retorno para o cooperado, ele impacta diretamente todas as cadeias, negócios e soluções que estão onde o cooperado está. Tem um envolvimento social direto, né? Totalmente. Totalmente. Lógico que ele fica mais caracterizado, às vezes, na hora que você pega as ações sociais que ele está participando, mas no envolvimento econômico, ele deixa os recursos na própria localidade que ele está presente. Sem dúvida. E a nossa participação dessa forma é muito importante, né? O ano passado, com 650 milhões de resultados socioeconômicos, esse ano foi ampliado para 750. 750. Ou seja, esses 750 milhões, resultado socioeconômico, ele é composto daquelas sobras e daquelas receitas que eu não faço frente porque eu dou um produto mais econômico, mais barato para o cooperado e esse dinheiro volta para dentro da economia local, além das sobras que foram devolvidas. Então, o cooperado participando... É uma fomentação da economia local. Totalmente. É extremamente importante. Extremamente significativa. Hoje, Ivalmino, nos dias atuais, um real que você devolve para a fomentação da economia, ele tem um peso enorme, as pessoas não param para perceber isso. Exato. É muito significativo, muito importante estar no âmbito do acolhimento cooperativo essa atuação e fazer com que seus associados multipliquem essa participação ou tenham essa oportunidade de participar no mercado local. E resgatando isso, isso aí, você vê, nós ali na primeira semana de março, iniciamos as nossas pré-assembleias físicas. Fomos a Araraquara, fizemos a nossa primeira, fomos a Limeira na sequência, fizemos a nossa segunda e ao passo que isso acontecia, fervilhava preocupações com relação à potencial pandemia que se instalava no mundo. Nesse momento, Sander, na terceira, todo o conselho, todo o executivo e toda a operação que cuida dessas pré-assembleias, se deparou com uma preocupação e uma dúvida significativamente importante. O que fazer? Na quinta-feira, estou resgatando historicamente, mas na quinta-feira que nós estávamos em São Paulo, as pessoas todas comentando sobre isso e naturalmente, na sexta, como não tinha, foi um dia de reflexão. O que faremos considerando o cenário que está acontecendo? Nós estávamos aglomerando pessoas. Aí veio aquilo que eu falei lá no final do ano passado. Como que a gente vai cuidar melhor de pessoas em 2020 e daí pra frente sempre? Esse ponto chamou a atenção. Nós tínhamos pessoas no Vale do Silício, trabalhando lá. Nós tínhamos as nossas pessoas trabalhando fisicamente nos nossos PAs. Mas mais do que isso, toda a comunidade como nós vivemos, estavam juntos vivendo isso. Então foi necessário a gente pensar o que iria acontecer e como nós iríamos reagir. Na segunda-feira, tomada uma decisão, o senhor Marcos, na figura do presidente do conselho, fez a comunicação de que nós estaríamos suspendendo as pré-assembleias, como estava no calendário previsto. Terça-feira, inclusive, salvo engano, era aqui em Bebedouro, na nossa sede. Nós estávamos com uma preparação enorme. Eu vou dar um detalhe, né? Não fique à vontade. Todo o aparato operacional, contratado, bifes, porque você escreve um lanche, um acolhimento que você está no cooperado naquele momento, em todas as cidades, todos os organizados. Aí isso faz resgatar, no que nós vamos talvez andar um pouco aqui durante esse bate-papo hoje, aquele tema da impacto em cadeia e efeitos maradas. Isso talvez traduza todo o que o momento de crise mundial vai repercutindo. Nesse momento, tomada a decisão, precisamos refletir o como iríamos dar andamento na nossa operação. Aí aparece a figura, não acredito, sempre da vanguarda, a pessoa sempre pensando no futuro. No meio dessa semana, tomada de decisão. Nós vamos continuar com a nossa estrutura aberta, convidando o nosso cooperado para estar aqui dentro, abertos, colocando os nossos colaboradores juntos, como é que nós vamos cuidar desse relacionamento todo? Isso se tornou prioritário. Um impasse, né, Bombeiro? Um impasse. E prioritário. Prioritário. Estamos aqui no estúdio, as pessoas estão juntas, nós relacionamos, representa ainda um formato que socialmente é aplicado, mundialmente, de proximidade. E o vírus lá, aparecendo com cada vez mais força, implicava na avaliação. Há um metro, um metro e meio de distância, mas nós estamos aqui. Nós estamos. É uma realidade. O estúdio está todo seguro, todo preparado. Higienizado. Ou seja, nós adotamos práticas, né, aqui nas empresas. Para que essa entrevista acontecesse, por exemplo. Para que a vida pudesse seguir em frente. Andando com a prevenção necessária. Isso foi o ponto-chave. Cuidar das pessoas que estão na comunidade, nossos colaboradores, e as suas famílias que estão envolvidas, e os nossos cooperados. Nesse momento, portas fechadas. E aí, como faremos? Apareceu, ou apareceram, vários aspectos na coletividade do nosso grupo. Os nossos 955 funcionários. Como você bem dita ali, né? Mais de 900. Mais de 900. Apareceu o foco e o engajamento de dar uma solução, considerando o que nós tínhamos de melhor. Vamos todos trabalhar remoto. Como assim? Vamos pegar seus notebooks, suas máquinas físicas. O aparato tecnológico que a Credicitos tem. Essa potência, essa solidez que é a Credicitos. E sempre se preparou para cenários importantes, complexos e de evolução permanente. Uma característica que a Credicitos tem, sempre teve desde a sua fundação, todo mundo é testemunha, é pensar à frente do seu tempo. Exatamente. Isso é uma característica dos líderes, né? Desde a sua inauguração. Desde a sua inauguração. Você resgata muito bem. O senhor Leopoldo, o senhor Raul, o senhor Walter, as figuras da liderança, né? Sempre pensando na frente, o senhor Matucita, são os nossos heróis, né? Que construíram a cooperativa, né? Nessa hora, apareceu um engajamento e um foco em objetividade muito significativa. Credicitos, em dois dias, colocou a operação totalmente remota. Hoje nós temos mais de 600 pessoas trabalhando remoto, em casa. Cumprindo a contento a sua função. Cumprindo a contento a sua função. E dali, várias medidas se estartaram ou ocorreram na consequência dessa adoção. A primeira delas era manter o atendimento. Como? Os nossos ambientes ali de ATM, né? Dos caixas eletrônicos totalmente disponíveis. Acolhendo depósito, resgate, transações. E o nosso mobile, que é um, se não o melhor, um dos melhores que estão no mercado brasileiro, né? Da confederação que nós participamos, o Cicobi. Ele tem uma plenitude em atendimento de todas as transações bancárias. Ficaram um ou dois serviços sem a abrangência que exigia a presença física. É o banco na sua mão. É o banco na sua mão, Sander. Você falou exatamente. E lá você consegue depositar cheque, lá você consegue ver extrato, lá você consegue fazer TED, tudo. Mas ainda assim haveriam situações que nós tínhamos que pensar como fazer para atender, que envolvia alguma transação física. Como é que nós íamos cuidar de contratos? Como é que nós íamos fazer assinaturas? Como é que nós íamos cuidar daquele cheque descontado no caixa? Tudo isso dia a dia, dia e outurnamente, de uma forma incansável, todos, sem exceção nenhum. Seja do presidente do conselho até o prestador de serviço, na limpeza, todo mundo com um objetivo. Vamos dar segurança para as pessoas envolvidas na operação. E, paralelo a isso, como é que a gente adotaria medidas econômicas que permitissem a gente continuar cuidando das pessoas e do seu aspecto econômico. Aí você bem citou, imediatamente, já temos mais de 100 milhões de operações que foram prorrogadas, foram dar o prazo de imediato. Eu vi aqui, tá. Nós também procuramos buscar... Carências em linhas de créditos, com pagamento para parcelas, para daqui a 90 dias. 90 dias. Além de começar novas operações, com essa extensão de início de pagamento, que desse fôlego para a gente avaliar como isso vai acontecer e o próprio cooperado ser impactado. Isso é importante, Valmir, o cooperado, o cliente que faz parte de uma cooperativa de crédito desse porte, sólida, é que ela tem bala na agulha para segurar o momento. E causa ao cooperado uma certa tranquilidade. E isso é muito importante, você falou, Sandra. Permito-me dizer, mas... Claro. Não tem dúvida. Isso fica muito claro no posicionamento da crédito. Sandra, quando você vai lá e pega os relatórios anuais, que são divulgados no nosso site, ou fisicamente entregues, ou em vários meios de comunicação e de disponibilidade das informações, você vai perceber alguns indicadores de evolução, que alguns deles têm pouca mobilidade. Pouca por quê? Porque ele precisa estar em um patamar de segurança que vai refletir como você caminhou com a sua operação financeira. Um exemplo é o índice de Basileia. O nosso índice de Basileia permanece entre 34 e 35, historicamente, há muito tempo. Esse índice, ele é o quanto a gente se expõe a risco, e o quanto a gente está preparado para viver momentos mais críticos. De forma bem resumida. E isso representa um indicador mundial. Para você ter ideia, a média do mercado financeiro, ou seja, esse indicador, quanto maior e melhor, no mercado financeiro nacional, ele está em 18. Nós estamos trabalhando com praticamente o dobro. 35, 34. Esse é um indicador de exemplo, tentando ser bem simplista com a informação. É uma forma como você olha a segurança que a empresa está vivendo. Logicamente, atrás disso tem todo um aparato. Nós temos um tratamento da observância dos negócios que a cooperativa vive com seus cooperados de uma forma extremamente profissional e bastante organizada e produtiva. Isso traz um rigor, que é o que o mecanismo de agente financeiro precisa e exige ser. Cumprimento, complice, gestão integrada de risco, tudo isso constituída na nossa organização de uma forma histórica já. Os líderes anteriores, todos, diretores, presidentes, todos vieram construindo isso há anos. Essa governança que você citou, são evoluções. Evoluções. Hoje, essa complementariedade que tem do conselho, com o executivo, a operação andando, isso mostra uma maturidade que a cada dia que passa, ela é muito mais contundente. E essa solidez é verificada junto com os cooperados. Bom, Mir, precisamos fazer um intervalo rapidinho. Claro. E aí a gente continua o nosso bate-papo, muito interessante. Não saia daí, continue nos acompanhando. Nós estamos tendo uma aula de mercado financeiro, estamos tendo uma aula de uma boa história e estamos tendo uma aula, André, de lição de vida. Não é verdade, Valmir? Perfeito. RB, a nossa paixão é você. A gente volta rapidinho, tá bom? Muito legal, que bacana. RBFM, canal duzentos e dois, oitenta e oito ponto três megahertz. Rádio RBFM, Bebedouro, São Paulo. Tô sempre curtinho. Eu adoro. O Savenhago caminha ao seu lado, valorizando a qualidade, a qualidade, a negociação constante e o respeito que temos por você. Continuamos dando o nosso melhor para que os alimentos e os produtos necessários cheguem a cada lar, a cada família, sempre pelo menor preço. Açúcar refinado, Guarani, um quilo, dois e quinze. Pagando com o nosso cardão, um e noventa e nove. Café Bom Jesus, quinhentos gramas, sete e noventa e cinco. Pagando com o nosso cardão, sete e quarenta e cinco. Alcatra com maminha ao quilo, vinte e quatro e setenta. Pagando com o nosso cardão, vinte e dois e oitenta e cinco. Savenhago, unidos que somos mais fortes. Queremos ser o elo entre a empresa e o cliente. Para isso oferecemos soluções modernas de comunicação. Somos a MP Mídia. MP Mídia. Unimos tecnologia, produções audiovisuais e diversos canais de anúncio para gerar resultados positivos através de uma comunicação eficiente e moderna. MP Mídia. Conheça a MP Mídia e todas as soluções para a sua empresa em npmídia.com ou pelo WhatsApp dezessete três três quatro dois nove mil. MP Mídia. Soluções inteligentes em comunicação. Manda seu alô pra gente. Dezessete nove nove meia zero um oito três zero quatro. Chama aí. R.B. F.M. Vai fazer compras? Vai naquele supermercado de sempre? Espera aí. Antes você precisa passar no shopping um real. Lá seu dinheiro rende muito mais. Produtos de limpeza, utensílios domésticos, mercearia, bebidas descartáveis. Muito mais pra sua casa por muito menos. Shopping um real fica ali no Jardim Centenário na Avenida Egídio Peralde oitocentos e dois. Siga o Shopping um real no Facebook. E saiba de todas as promoções e novidades em produtos. Aceita cartões de crédito e débito. Shopping um real. É barato e pronto. É hora de se prevenir. Com o avanço do coronavírus, chegou o momento de redobrar cuidados e ficar em casa para se proteger. Não se preocupe com sua medicação. A Droga Centro leva até você. Compras acima de vinte e cinco reais, a entrega é grátis. Ligue ou nos chame no Zap Pharma. Dezessete nove nove dois três nove oito três oito três. Acompanhe a Droga Centro no Facebook e veja nossas promoções. Droga Centro. Saúde ao seu alcance. Ótica Santa Lucia. A ótica da família. Você sabe o que é uma visão sorriso? É o prazer de enxergar bem. Vá à Ótica Santa Lucia e passe um exame de vista com o especialista da visão. Profissional da saúde altamente qualificado para cuidar com respeito da sua visão. Equipamentos computadorizados e digitais de última geração, proporcionando o melhor exame de vista da atualidade. Vá à Ótica Santa Lucia e participe você também dessa visão sorriso. Ótica Santa Lucia. Cobrindo qualquer orçamento do Brasil e do planeta em óculos e lentes de contato. Ótica Santa Lucia. Essa ótica é amiga da gente. Disque. Três três quatro três cinco meia meia oito. Funerária Ressurreição. Atendendo bebedor e região desde 1993. O falecimento muitas vezes é algo inesperado e gera uma despesa imediata, desequilibrando o orçamento financeiro. Faça um plano funerário na Ressurreição com parcelas trimestrais e garanta tranquilidade para você e sua família. A Ressurreição providencia toda a documentação, faz placa para túmulos, tem urna pet para seu bichinho de estimação também e parceria com o crematório. Funerária Ressurreição. Viver a vida é bom e com tranquilidade é melhor ainda. Rua Rubião Júnior, mil duzentos e quarenta e sete, centro. Fone dezessete, três três quatro dois setenta e dois zero três. E o WhatsApp dezessete, nove nove sete sete três trinta e um zero quatro. A Rádio Brigada nos Sucessos. RB FM. Um novo estilo, feito pra você curtir. Tamo junto. O ponto três. Estamos de volta em T3. O ponto três é através de todas as plataformas digitais da RB. Hoje estamos recebendo no nosso diálogo, comigo com o Sander Asensio, querido amigo Valmir Fernandes Segato, presidente, diretor, presidente executivo da CredCitos, num papo muito interessante. É uma aula ouvir o Valmir falar, né Valmir? Obrigado. Muito bom, muito bom ouvir o Valmir falar. A gente tem uma aula sobre o mercado financeiro, como as coisas funcionam. A generosidade sua. Ah, muito legal, né? Eu, particularmente, Valmir, vou dizer com bastante respeito, sou seu fã. Obrigado. Olha, Valmir, a CredCitos já prorrogou mais de cem milhões de reais para atender os seus cooperados. O que é isso, Valmir? Naqueles dias, esse número é uma representação significativa, né? Mais cem milhões. Imagina, naqueles dias acontecendo tudo, a nossa área financeira ali, né? Que olha toda a parte de empréstimos, todas. Eu falo dos nomes aqui, mas ela figura toda a nossa estrutura, uma diretora importante, com Marcelo Soares ali. Ele, nesse momento, foram necessários tomar medidas que pensasse rapidamente no futuro que podia aparecer. Então, a adesão ou a adoção de uma prorrogação massiva, nesse momento, principalmente para aqueles comércios que estariam impactando. Ou seja, Valmir, o cidadão tem um empréstimo na CredCitos, ou a empresa tem um empréstimo, a parcela ia vencer. Isso. E aí, diante da situação, a CredCitos prorrogou isso para 90 dias. O que nós cuidamos nesse momento? Havia ali, nós temos um grupo colaborador de associados da CredCitos, desde produtores rurais, como você até, na sua abertura, lembrou, e até empresários, microempresários locais. E algumas cadeias sofreriam impacto imediato. Então, assim, a do produtor rural, ele tem um ciclo maior de custos e receitas que são mais pontuais e obedecem sazonalidades que acompanham o ciclo agrícola ou agropecuário. Que, nesse momento, de repente, até provocaria algum encaixe. É necessário, porque você teria ali vencimentos, por exemplo, de custeios, ocorrendo em outubro, novembro, setembro. Então, nós precisamos dar as prioridades daquele momento, de foco, como foi dado, principalmente aquele pequeno empresário, médio empresário, que está ali na cidade, na cidade que nós estamos participando. O cidadão, por exemplo, tem a loja no comércio. Exato. Imagina o impacto. Você vai saber melhor que eu, porque, na sua casa, sua esposa trabalha no ramo de cosméticos, na área de beleza. Esses estabelecimentos fecharam. É serviço. Mas a cadeia de que ela participa é o insumo, é o produto de cosméticos, é o shampoo, é a água, é a energia. É ramificado. Nesse momento, a cadeia sofre impacto. E a decisão de usar, nesses imediatos impactados, uma adoção de uma forma de prorrogação, ela permitiria dar tranquilidade para a gente ver cenários. De novo, como que a gente conta de pessoas. De novo, vamos respirar, né? Exato. Em cima, ok. Porque vai vencer no final do mês a conta, vai vencer o aluguel, vai vencer a parcela do financiamento que ele investiu para comprar em matéria-prima, ou para poder melhorar a condição do seu negócio. Nesse momento, vai exigir da gente cuidar disso. E, então, a adoção de prorrogação participou disso. E, daí em diante, também, precisava ver o custo que essas operações iam ter. Inclusive, um diferencial, né? Não foram, ou quase nenhuma instituição financeira, teve esse tipo de atitude que a Credicitos está tendo. Com todo respeito aos outros bancos, mas o que está programado, está programado e tem que pagar. Não tem dúvida que houve milhares... Isso é uma sensibilidade, né? É, mas milhares de preocupações. E, aí, é um pouco mais técnico na forma de colocar, mas na hora que você fala que as estruturas de capital e liquidez precisam estar atreladas, nós vamos resgatar, nesse momento, uma entrevista do Roberto Campos, numa segunda-feira, trazendo medidas para o mercado financeiro, onde ele dava toda essa condição. Mexer em compulsórios, liberar recursos, ou seja, disponibilizar capital para gerar liquidez, manter a economia girando. Esses aspectos traduzem o que talvez o banco fez maior ou menor intensidade, mas nós aplicamos isso numa preocupação de plenitude imediata. E de imediato. Aí vem aquela pergunta importante, mas como que isso vai impactar daqui para frente na Credicismo? O quanto ela, estando sólida e segura, vai olhar para permitir a gente fazer essas ações? Nessa hora, Sander, é aí que você começa a ver os indicadores e a retaguarda financeira e econômica que a Credicismo participa. Os indicadores, nós como citei, por exemplo, da Basileia, não houve mudanças até o momento. Também indicadores econômicos e os financeiros. Aumentou-se os depósitos. Então, o nosso cooperado, olha, onde eu vou movimentar? Aumentou-nos os depósitos. Isso já vinha acontecendo esse ano. Mas, modestamente, nesse período agora, parece que o cooperado está percebendo as economias que ele faz, a solidez que a cooperativa tem, a tranquilidade que ele consegue cuidar dos seus negócios, todo o aparato tecnológico que foi colocado em disponibilidade. Eu vou até fazer um parênteses de aparato tecnológico. Eu acho que talvez não chegou ainda totalmente para todos, mas a gente pode agendar um atendimento presencial, se for necessário, em qualquer unidade nossa, através de entrar na nossa página e você usar aquele gerenciador de fila, que quando você ia fisicamente, você puxa um papelzinho e aparece a sua senha. Se você chegava no PA, você tira lá a sua... Hoje ele é eletrônico. Eletrônico. Mas da sua casa, você entra ali, registra que você precisa fazer um serviço, alguém te contata, organiza, gera uma agenda, marca, se for necessário, você vai falar. Você está lá com um colaborador para te dar. Se não, ele vai te dar toda a orientação. Então, os canais de comunicação foram extremamente cuidados. A criação de um... A criação de seguros. Exato. A criação de um canal único, que é o que você citou ali, o 33445020, ele, por WhatsApp, se você entrar aí agora e fizer... DDD17, 33445020. Mas se você entrar lá e fizer uma pergunta, olha, eu gostaria de saber como é que foram prorrogadas. Ele é uma inteligência artificial e ele captura vários camais de entrada. Isso, por trás disso, tem uma tecnologia chamada Omnichannel. Ou seja, quando que nós começamos a desenvolver esse Omnichannel? A nossa turminha lá do TI, falava, precisamos mexer nisso, deixar isso pronto. A nossa turma lá do relacionamento, olha, precisamos cuidar para que esse canal chegue rápido e a gente consiga fazer o gerenciamento. E o pessoal na ponta pudesse ter segurança, como aconteceu, e assim, dessa forma foi feito, para que as operações não parassem e o nosso cooperado continuasse sendo atendendo. Nesse andar das coisas, conforme foi passando os dias, nós tivemos hoje 200 pessoas que continuam fisicamente nas unidades, mas ela não está fechada, está, mas não para a operação. E se precisar, a gente dá orientação ali ou 100% dos nossos cooperados estão sendo contatados pelo canal direto. E os colaboradores que estão trabalhando, Valmir, mantém também uma distância física entre eles? Totalmente, segura. Hoje, a gente, três ou duas pessoas, quatro pessoas, conforme o tamanho do VA exige, estão lá dentro, fazendo todo o mecanismo funcionar onde exige. Mas, por outro lado, nós temos 600 pessoas em home office. Essas pessoas em home office. E produzindo, Valmir. Exato. Aí eu vou te dar um número, que acho que você citou ali, no 14º dia, nós já estávamos passando de 21 mil contatos. Ontem, superou os 40 mil contatos. 40 mil contatos. O que implica nisso? Em média, nós tivemos dois contatos por gerente, por dia, de forma remota. Antigamente, vamos falar assim, desse passado recente, isso eram as visitas. Então, nós continuamos visitando o nosso cooperado, continuamos dando assistência para ele, continuamos próximo dele. Ouvindo ele. Ouvindo ele, tirando dúvidas, orientando, fazendo operação de crédito. Operação de crédito é um parênteses interessante. É, Valmir, para assinar os contratos? Tem uma tecnologia já adotada dentro da Credicista. Ela comprou um software de uma empresa chamada DocSign. E você recebe o seu contrato lá, e registra ele, e devolve ele. Por e-mail, através de uma assinatura eletrônica. E isso está em evolução. Já está resolvido tudo? Estamos resolvendo muitas coisas, mas outras estão vindo. Existe um forte endereçamento por parte do sistema, no SICOB, de transformações nesse sentido. E existe, por parte da Credicista, a sua vanguarda em crescimento tecnológico. Então, nós estamos sendo subsidiados de uma grande preocupação sistêmica, enquanto SICOB fornecendo tecnologia para a gente. E a nossa, que sempre foi de vanguarda, colocando muitas coisas que são exclusivas a nossa. Esse gerenciamento de fila... A frente do seu tempo. Exatamente. Gerenciamento de fila eletrônica. É uma vanguarda nossa, é um uso de tecnologia nossa. O Omnichannel, um canal único para entrar, também é algo nosso. Se você me permita fazer uma observação ao diretor de tecnologia, Marcelo Martins, ao gerente de TI, o Gesiel Gomes, a toda a equipe de TI da Credicista, que sempre andaram na frente. Estou dizendo isso porque eu também trabalho com tecnologia de informação. Você sabe. É, eu sei bem o que estou dizendo. Está nesse marco, você sabe, né? Estou como marunheiro nesse quadro, que eu sei que marca o líder, né? É, realmente, são profissionais, claro, todos os profissionais da Credicista estão de parabéns. Mas, em especial, a equipe de TI da Credicista sempre esteve à frente. Tudo isso que você está contando, isso é um aparato para que a gente consiga fazer com que 600 pessoas que estão no dia a dia, lá na diretoria do Sávio, lá com o comercial nosso, o cara que faz a vida do relacionamento dos cooperados nas comunidades, toda essa estrutura de regionais, gerentes de unidades, todos eles, sejam munidos de tecnologia, de serviços, de limites, de crédito, de operações, de serviços, produtos, de forma natural ou da forma que a gente consiga. Falar que nós estamos contando só os mares de alegria, tudo, não. Estamos sendo desafiados todos os dias. O desafio está em como fazer melhor todo dia. É frequente. Faz o monitoramento. O principal monitoramento nosso, sabe qual que é hoje? Quantas pessoas nossas estão sendo impactadas por uma potencial infecção. Tivemos um caso lá em Bauru, um não gerente de nós de unidade. Aí nessa hora tem um aparato do RH cuidando, dando suporte para ele, na família dele, quando se tivesse alguns casos. E lógico, né, a gente tentar com isso também diminuir o impacto no nosso cooperado. Sem dúvida. O cooperado precisa se sentir abraçado e acolhido. E isso foi também, em conjunto com outras ações, o que nesses dias exigiu da gente fazer uma transformação. Lembra que eu falei que três focos digitais estavam no plano para 2020? O PA digital, que eu vou te dar um pouco mais de detalhes que você até me perguntou. O Market Club. O Market Club. E é outro detalhe que eu vou passar. E esse relógio do cooperado, que é aquela forma de você enxergar as operações no seu tablet, no seu mobile, acompanhando como vai ser o teu dia a dia, que está em pleno desenvolvimento, todos eles foram acelerados para essas semanas. Então o foco das coisas foram direcionados para que a gente tivesse o menor impacto possível. Posso te fazer uma pergunta, Valor? Claro. Você acha que o mundo, depois disso tudo que nós estamos passando, será diferente? É, eu como franqueza, eu me vejo desafiado a pensar diferente. E até como preocupação que a sociedade vai ter que ter, a gente escuta muita gente falando disso. Pensadores, filósofos, sociólogos, lembrando que a sociedade estava vivendo um jeito e hoje está vivendo outro. O isolamento social vai mudar o nosso jeito de fazer as coisas, de viver, de conviver. Isso vai exigir da gente um novo. E um ano atrás, dois anos atrás, num evento da HSM, eu escutei um pensador desses falando, nós não estamos vivendo mais a nova era, nós estamos vivendo uma mudança de era. A nova era é mudança. Ela foi quase que marcada historicamente, talvez eu estou diminuindo ou até aumentando, mas é no meu racional, que nós estamos vivendo essa mudança de era com a pandemia. E daí para frente é o que você falou, vamos ser diferentes? Acredito, nós vamos ter atitudes diferentes. Condições sanitárias, já falei um questionamento como temos que fazer melhor. Condições econômicas, nós temos que cuidar mais das pessoas. Todo o país está mobilizado em dar condições para que todo mundo tenha saúde, tenha alimentação. A educação, que é presencial, naturalmente o seu distanciamento vai exigir, como a gente pense no ensino à distância, de uma forma diferente ou mais aplicada. Os negócios no dia a dia, prestação de serviço, a logística, eu acho que nós vamos ter muito diferente, muitas coisas diferentes. E a grande preocupação é como esses impactos nas cadeias vão se movimentar. naturalmente que quando você tem uma forte crise nesse nível mundial que não foi vivido, está marcando a nossa geração inclusive, você vai viver coisas que você não conhece. Aí aparece o novo, aí aparece a ousadia, aparece o risco. E a provocação para cada um de nós é, como é que nós vamos ser melhores? Se a gente souber cuidar das pessoas, eu acho que nós vamos já cuidar da sociedade melhor. Aquilo que está no final da minha fala do vídeo diz o seguinte, que a cooperação é a força para enfrentar todos os desafios. O modelo cooperativista se mostra equilibrado entre relações de pessoas e humanos voltado para a sociedade, o equilíbrio da sociedade, a distribuição de renda, a forma de viver e agir, e diferente só de um catarismo mais forte, mais agressivo. O nosso modelo, o cooperativismo de crédito, ou o cooperativismo em geral, ele representa exatamente isso, como cooperar, como intercooperar. Nós estávamos no começo aqui brincando, para dar um pouco de alento, ontem nós fizemos uma ação interna com os nossos cooperados, pagamos uma pizza para cada família. Muito legal! Você teve a felicidade de participar disso, até por conta da Camila, que participa com a gente lá, está dentro do nosso hall de colaboradores. E o objetivo daquilo ali foi, olha, depois de várias semanas sofrendo, bastante intensa, o sofrimento é natural para todo mundo, a gente precisa dar algum fôlego e comemorar grandes entregas. Principalmente as entregas pessoais. Então, nesse momento, a gente fez ali, cuidou dos nossos colaboradores, mas das suas famílias também. Igualmente, agora nós também temos, que já estamos fazendo, intensificar como nós vamos cuidar dos nossos cooperados, das nossas comunidades. O Instituto, nessa hora, apareceu de uma forma, assim, plena. É, Valmir, eu vi aqui... Atuou a atuar diretamente nas preocupações sociais aí, que já se faziam, ação social cooperada. 35 municípios o Instituto vai atender. Nesse momento? Neste... 55. É, entidades. 35 municípios. 35 municípios. E ele, o Instituto, na presença ali da sua equipe, uma equipe bem enxuta, que está em desenvolvimento, mas o Instituto, ele, nos fóruns de discussão, a Maria Tereza que é a nossa presidente... É, a Maria Tereza é presidente, você é o vice. Eu sou vice-presidente, né? Eu tenho a felicidade de trabalhar com a Maria Tereza em duas ou três frentes aí, né? É uma alegria. É uma alegria. E colar com todos os colaboradores, não tem diferença. Mas a sensibilidade que ela aplica nas decisões é muito importante. E as propostas que leva, né? Então não tem muita coisa lá, eu acho, eu vejo, eu sou... Não, nós somos, nós trabalhamos, nós pensamos. Então tem uma coletividade nas decisões. Esse colegiado de decisões é sempre presente no modelo cooperativo. E ele dá segurança, ele dá solidez, porque você pensa de forma bastante distribuída e diversa. E a amplitude da visão aumenta muito, né, Valcão? Não tem a dúvida. O primeiro ponto e a decisão que o Instituto tem é, olha, nós temos um histórico da ação social cooperada, de 15 anos, onde já aplicamos mais de 13 milhões nas comunidades com vários tipos de projetos. E agora com o Instituto abraçando todo esse arcabouço, esse guarda-chuva de braços que vão entrando na comunidade, nesse momento parou-se e decidiu. Nós precisamos cuidar, primeiro, da atenção sanitária. Compramos kits e distribuímos kits de higiene para todas as entidades que nós estamos atendendo. Esses kits, Valmir, álcool gel, máscara... A máscara foi interessante, Sandra. Porque nós sofremos com a chave. Está escasso, escassez esse produto. Mas surgiu uma ideia na televisão, você deve ter visto em algum programa aí, é uma médica orientando como fazer uma máscara em caseirinha, né, para dar o mínimo e a segurança que não aquela da profissional exige nos hospitais, mas permitir que seja útil... Para sua proteção, né? Ela oferece uma proteção básica, interessante. Nós montamos o kit com os materiais necessários para fazer essa máscara. O Instituto organizou isso. O nosso gestor do Instituto, o Gledson... Gledson. Um abraço, Gledson. Ele capitaneou essas ações junto com todo o conselho do Instituto. Tomou essas decisões e já distribuímos para todas as entidades. Participamos também de outras ações, né, aqui em Bebedouro, com as cestas de alimento que estão sendo distribuídas no consultório de distribuição, né? E em comunhão com a Copercitrus, a Credicitrus, foram 200 cestas, vamos ver. 200 cestas doadas, fez, né? Fundo social. E eu estou dando exemplos aqui pontuais, mas a quantidade... De ações, né? De ações que estão se desdobrando com isso, elas estão fazendo parte de um trabalho intenso que o Instituto já se organizou. O Gledson e o Daniel lá, né, que são os dois mais operativos lá no dia a dia, é incansável a preocupação deles que a gente esteja cuidando dessas comunidades e das pessoas que estão no Instituto, nos seus braços de atuação, já estão trabalhando. Então, você vê que você não trabalha exclusivamente só na operação financeira. Pelo contrário, o impacto em pessoas, o impacto na comunidade, o impacto na sociedade. E isso é fruto de investimento, de planejamento, fruto de eletorias anteriores, de conselhos anteriores, de funcionários anteriores, colaboradores que sempre participaram, culminando num momento desse e engajando para uma causa maior. Estamos cheios de desafios. Falar que você está trazendo um mar de flores aqui, negativo. As pétalas estão ali, mas passar em cima dos esquinhos não são fáceis. Porque você vai ser desafiado de novo amanhã, de novo, depois da manhã. Começou o início do mês. Naturalmente, concentra pagamento, concentra cheque, como nós iríamos tratar. Então, há, por parte lá da diretoria do Sávio, um monitoramento diário. Alguém, nós já conversamos aqui. Qual vai ser esse novo? O Sávio, o Domingo Sávio, é o diretor comercial, né, Valdir? Ele que cuida de toda essa área comercial, movimento comercial. Uma pessoa muito dinâmica. Uma pessoa feliz. Uma pessoa feliz, de bom relacionamento. Trata todo mundo muito bem, de todos os escalões. Eu me arrisco a dizer, eu sou suspeito a falar, eu não vejo nenhum dos colaboradores. Aliás, eu já convidei o Sávio para vir aqui. Eu já convidei o Marcelo Martins para vir aqui. E o Tiago Sartori, que estava trabalhando no Vale do Silício, né? Vocês recolheram ele temporariamente, mas depois ele deve voltar para lá. Temporário e temporal. Temporal, né? Porque se ele não saísse naquele dia, não sairia mais. Foi uma busca estratégica, né? Você vê, o Vale do Silício é um exemplo, né? Hoje você pensa no futuro, fazendo o que dá na frente, na hora que você for agir, você esteja preparado. O Omnichannel, esse atendimento eletrônico, agendamento. Todas essas práticas que nós adotamos para dar segurança para uma operação bancária, né? Que é o negócio, o core do negócio, com crédito, com serviços e produtos. Ela não teria um efeito tão rápido, em dois dias a operação mudar, se nós não tivéssemos pensado isso, as nossas equipes não tivessem se preocupado com o seu planejamento. Vai lá no topo e você olha o conselho, os seus conselheiros todos se preocupando com a estratégia. De quanto? Um ano? Dois anos? Cinco anos? Dez anos? Essa é a característica que a Credicitos tem. Ela pereniza o futuro olhando hoje para frente. Na figura dos líderes anteriores, isso estava sendo pensado se acontecesse. A Credicitos tem uma solidez tão importante que nós temos hoje, além da nossa central tecnológica aqui, todo um backup cabeado por internet em Ribeirão Preto. E isso ligado com o sistema em Brasília. Ou seja... Nunca caímos na nossa atividade. Trocando por miúdos. Vamos supor que toda a central de bebedouro pare. a Credicitos não para. Ela continua operando normalmente através de um outro local físico. Quanto tempo nós temos, André? Um minuto? Pode falar, Valvino. Teve um assunto muito interessante, né? Tempo de intervalo, André? Se a gente puder falar depois, se eu tiver um espaço para isso, eu acho que é legal contar. Claro, sem dúvida. Isso representa essa solidez. Segurança. Isso é segurança de informações. O operado pode ficar sossegado nesse aspecto. Aliás, o que uma instituição tem de mais rico, não é só o dinheiro que ela movimenta, ou que ela tem, ou que ela coopera, mas são as informações de todas as pessoas que estão ali integradas. Sem dúvida. Isso requer muita segurança, Valmir. Sem dúvida. André, vamos ao nosso intervalo, então? Tá bom? Pode ser? RB, a nossa paixão é você. Olha, o nosso papo está muito bacana. Tá bom? Rapidinho a gente já volta com o Valmir Fernandes Segato, presidente executivo da Credicitos. Beijo! 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 What's up da RBFM? Chama aí! 17 9 9601 8304 Manda seu alô pra gente! RBFM 88.3 Essa é a minha rádio! Yeah! Chegou novidade em Bebedouro, restaurante Pastelaria Sabor da Fazenda. Almoço com deliciosa comida caseira feita no fogão a lenha. Vá conhecer! Peça seu Marmitex pelo fone ou WhatsApp. 17 9 9103 2151. A entrega é grátis. Sabor da Fazenda também tem pastel gourmet, caldo de cana, choppita e pava, drinks e muito mais. Grande variedade em pastéis e porções, estrutura completa para atender você e sua família. Aberto para almoço todos os dias e à noite de terça, domingo. Restaurante Pastelaria Sabor da Fazenda. Avenida Prefeito Edne José Pifer 731, Avenida do Centenário. Tonin Truck Diesel. Peças e serviços. Tem para oferecer ao amigo caminhoneiro toda a linha de peças para caminhões e carretas, equipamentos eletrônicos, oficina especializada, motor, câmbio e diferencial, compreensores de ar e válvulas pneumáticas. Tonin Truck Diesel. Avenida José Cardaz, 600. De frente para a Rodovia Brigadeiro Paria Lima, quilômetro 378, Bebedouro. Fone 1733445566. WhatsApp 17981810404. Pessoal, em Polio Central tem bacalhau, tem manjuba, tem sardinha seca, tem merluza, carne seca, azeitonas verdes e pretas com e sem caroço, tem pimenta calabresa, doces da terra, açafrão, pimenta do reino, deliciosos licores de vários sabores, vinhos secos e tintos. Tem também a deliciosa pinguinha castelinho e mais sucrilhos, chocobel, fubá mimoso, grãos de bico, tudo a granel. Tem a lentilha granel, soja em grão, trigo paraquibe, queijo meacura, qualidade em feijão. Tem 10 tipos de opções, farinha de mandioca, tem o mix castanha, castanha do Pará, tâmara, cereja, Empório Central, uma infinidade de mercadorias para você. Rua Tobias Lima com a Brandão Veras, no Mercado Municipal Velho. Empório Central, ligue 3342-7885. Empório Central atende com serviço delivery, é só chamar no WhatsApp da loja, 1733427885, para pedidos das 8 às 15 horas. Segue aí, arroba rádio RBFM, agora muito mais jovem. Sobem, eu amo. Bem-vindo ao Residencial Vila das Flores, o seu novo endereço. Em uma das regiões mais valorizadas de Bebedouro, no Hércules Hortal. Um novo conceito de modernidade e conforto, apartamentos com dois e três dormitórios e área de lazer. Cada detalhe foi planejado para oferecer alto grau de satisfação. Residencial Vila das Flores, o seu novo endereço. Procure a imobiliária de sua preferência. Atenção, parceria Market Club Credcitrus. A Credcitrus facilita a compra do seu apartamento no Residencial Vila das Flores. A oportunidade que você estava esperando para realizar o sonho da sua casa própria chegou. Conheça o Vilas de Paraty, com casas de dois dormitórios, ao lado do Natural Spa. A entrada é super facilitada, com 30 parcelas e valores que cabem no bolso. Isso mesmo, entrada em 30 parcelas. Ligue agora para 17997052282. A Pafio está pronta para atendê-lo digitalmente. RB, nossa paixão. Você. Nossa, tá demais. A Funerária São João comunica a todos os associados e parceiros que já está atendendo em seu novo prédio. Na Avenida José Cutrali Júnior, 1764, Jardim Cruzeiro. Em frente ao novo hospital regional. A Funerária São João ampliou suas instalações para um melhor atendimento. Funerária São João, desde 1959. Oferecendo os melhores serviços a Bebedouro e região. Funerária São João. Telefone 33425771. O Savenhago caminha ao seu lado, valorizando a qualidade, a negociação constante e o respeito que temos por você. Continuamos dando o nosso melhor para que os alimentos e os produtos necessários cheguem a cada lar, a cada família, sempre pelo menor preço. Cerveja Brama ou Escolata, 350 ml, com 18 unidades, 3582. Nesta embalagem, a unidade sai por 1,99. Beba com moderação. Linguiça Toscana Seara, o quilo, 12,90. Guaraná Tática, um litro e meio, 3,49. Savenhago, unidos, somos mais forte. Sabe o que é útil e agradável de verdade? É poder contar com uma loja que tem tudo para a sua casa, com qualidade, atendimento e preço atrativo. Casaútil tem tudo para você, de alfinete a foguete. Material elétrico, peças, ferramentas, utensílios e muito mais. Há uma informação super 10. Vai montar um negócio? Consulte a Casaútil, pois temos uma linha industrial completa para seu negócio. E o mais legal, a gente entrega para você. É só ligar ou mandar um zap. 17-3342-3243, Loja 1, Rua São João, 677 Centro, próxima à Prefeitura. E a Loja 2, Rua Brandão Veras, 766, Fone. 17-3345-1162, Casaútil. Há 25 anos, fazendo parte do seu Lara. Cop DJ RBFM, oferecimento La Casa de Perfume. Fragrâncias únicas e especiais. Descubra seu perfume ideal em La Casa de Perfume, no Mercadão Municipal Centro de Bebedouro. Música. Feel the bass. Muita música. Lançamentos. O que bomba nas pistas da Europa e Estados Unidos. Be so high. Music. Informações e mixagens exclusivas. Com Robert Andari. Pop DJ. Everybody wants to pop. Todo sábado, às 8 da noite. Hands up. Aqui, na RBFM. 88.3. RBFM. Agora, muito mais jovem. Compartilhe e espalha pra galera, hein? Um novo estilo. Sinto pra você curtir. Essa é a minha rádio. Yes! Música. Estamos de volta com o Diálogo Comigo, Sander Ascensio, aqui na RB, em 88.3, aqui do nosso estúdio de TV para o mundo. Através de todas as plataformas digitais da RB, você pode acompanhar através do site www.rbfm.com.br. Tem uma abinha lá, estúdio ao vivo. Você clica lá e nos assiste com alta qualidade de som e de imagem. Também através do Facebook da RB, RBFM 88.3. Eu estou replicando no meu Facebook pessoal, Sander Ascensio. O Valmir também, Valmir Fernandes Segato. Você pode também acompanhar através do Facebook dele. Do André, do André Lopes. O André não vai falar hoje não, André? Muito bem. Queremos mandar um abraço a todas as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Muito obrigado pela manifestação de vocês. Maria Tereza Uchoa mandou a sua mensagem, agradecendo, parabenizando o Valmir pela sua entrevista. Obrigado também ao Oscar Franco Filho, nosso amigo, que sempre nos prestigia também. Ao Tiago Sartori, nosso amigo em comum. E tantas outras pessoas que se manifestaram. Gerentes das agências da Credicito também se manifestaram ali. O Humberto, nosso amigo, gerente do PA. Que eu não me lembro o PA agora, mas o Humberto é gerente. É de Olímpia. É de Olímpia. Agora ele está em Olímpia. Então, são muitas as manifestações. Ao término do programa, se a gente tiver um tempinho, eu vou ler lá. Se der um tempinho, a gente dá uma lida. Mas mesmo que terminar o programa, depois a gente vai curtir todas as manifestações. Vamos comentar, né, Valmir? Muito legal esse feedback aí. Valmir, interessante que nós venhamos a conhecer agora sobre a Assembleia Virtual. Isso está para acontecer aí. Inclusive, você fez um comentário interessante aqui. Eu já vou lá na frente. Haverá um brinde a todos os cooperados que votarem até o fim. Porque é importante a participação. Olha só. Você vai ter a facilidade de assistir do seu ambiente, você que é cooperado, da Credcitrus. E ainda, se você ficar até o fim acompanhando a Assembleia Virtual, você ainda vai receber um brinde. Muito bacana, Valmir. Sander, foi um daqueles desafios daquela semana que tivemos que cancelar. Cancelar as presenciais, né? As presenciais. E como dar continuidade? Tem tema regulatório, tem obrigação legal para se cumprir. Tem a devolução da sobra para os nossos cooperados. Nesse momento, mais importante ainda, você devolver à sociedade o que ela obteve do modelo cooperativo. Você participa de algum banco que no final dos resultados te devolve algum resultado? A Credcitrus te devolve. Esse é o modelo cooperativo de crédito. E a Credcitrus em especial, esse ano, distribuindo muito mais que 100 milhões de volta de sobra. reservando ainda seus espaços para fazer investimento social, investimento em educação, através dos fundos do Pax, eu fiz. Valmir, um minutinho, olha, quem está registrando aqui, mandando um abraço para você, agradecendo a sua participação. São os diretores da emissora, o Dr. Fernando Galvão e o Lucas Seren. Então, estão agradecendo pela sua participação. Obrigado, Fernando. Obrigado, Lucas. Tanta qualidade. Muito obrigado, Valmir. Estão agradecendo. Obrigado pela participação para nós. Quem nos acompanha também, nosso amigo Hélio Silliman, lá de São Paulo, diretor de televisão, e que fez a questão de lhe convidar para o Vamos Falar do Brasil, um programa a nível nacional, que é apresentado pelo jornalista José Valpeixoto, e que fica ao seu tempo. O convite está feito, tá bom? Hélio, um abraço. Obrigado pelo convite. Está feito o convite ao Valmir aqui. Hélio, já está aceito. Muito legal. Muito obrigado. Você tocou num ponto extremamente importante. A participação do cooperado na cooperativa, ela acontece no momento da Assembleia. Durante o dia, ou no dia a dia, a operação, que é ele se utilizando de serviço, produto, do qual ele está associado, mas nas suas decisões, na sua distribuição de sobras, na destinação que essas sobras vão, como vão ser feitas, ela está no momento da Assembleia. E o nosso formato funciona com as pré-assembleias, e culminando com a eleição de delegados representantes, esses delegados representantes levam o retorno, ou melhor, a resposta ao aprovado nas pré-assembleias para a Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária. Estavam todos programados para acontecer durante esse período de março, abril, e no final de abril fazermos a Assembleia Geral. E conseguimos montar toda uma operação para fazermos de forma digital. Ele é muito seguro, é extremamente confiável, porque foi feito dentro do aplicativo, com todo o nível de segurança tecnológica que existe, todo o nível de monitoramento, compliance, dando garantias que estão sendo feitas de uma forma extremamente justa, correta e segura. Inclusive, o que eu entendi de TI, tudo isso é criptografado, ou seja, a informação chega para quem precisa chegar e para mais ninguém. Exato. Então, já está solto o edital. Nós temos a grata satisfação de anunciar que no dia 29 será feita a nossa pré-assembleia digital, na sua eleição dos seus delegados, na aprovação das suas contas, na destinação dessas sobras e outros itens que fazem necessário com a presença do associado na Assembleia, de forma virtual. Foi montado todo um aplicativo que ele chama MOB, M-O-O-B, é Cicobi, MOB, é só entrar lá em qualquer loja, a Play Store lá que a gente tem disponível no seu celular, e lá você baixar. Cicobi, MOB. Exato. MOB. Detalhes importantes. Ah, mas eu nunca utilizei o meu mobile para uma transação financeira. Nós estamos preparados para te dar orientação de como você baixa o aplicativo. E por que disso que é importante? Porque a senha que você usa no seu aplicativo de movimentação financeira é a mesma que você utilizará no aplicativo de Cicobi MOB. E por que disso? Porque justamente você transfere o nível de segurança que o mobile é extremamente seguro e aplicado mundialmente para também as suas pré-assembleias. Ou seja, de novo, um esforço tecnológico impressionante e muito sensível para garantir que as nossas pré-assembleias sejam exatamente fiéis como se fosse presencial. Então já está lançado o edital, já está disponível para baixar em qualquer aplicativo ou em qualquer store, seja pelo Android ou iOS, você consegue baixar, tem todas as versões. É importante o cooperativo já ir baixando porque também ele ali vai fazendo o exercício de enxergar a página, tirando dúvida com nossos colaboradores. Nós vamos municiar, a cooperativa vai municiar de informações nos seus meios de comunicação, sejam eles através de mídias sociais ou fisicamente ou até por telefone, a forma e as orientações necessárias que precisam ser pensadas para fazer isso. Todas elas foram construídas, foram desenhadas e já foram testadas. Fizemos vários testes, inclusive vamos fazer mais um teste real nessa semana para a gente corrigir todos os detalhes. Então, aquilo que se parecia algo bastante intransponível no momento, fazer uma assembleia digital, inclusive até por regulação, o próprio Banco Central já autorizou a fazê-la, já deu modus operandi para ela, o sistema já se organizou para fazer, outras cooperativas menores até já fizeram, já testaram o modelo, então nós estamos muito seguros que as nossas pré-assembleias que vão ser realizadas dia 29 estão ok e prontas para atender o nosso cooperado na sua plenitude e conforme o cooperativismo preconiza. É algo que está sacramentado, né, Valmir? É algo muito seguro, sacramentado. E será que a Credicitos depois continua nesse modelo, mesmo depois que a gente passar esse período de pandemia? Sabe por quê, Valmir? Se nós pararmos para analisar a facilidade que nós temos hoje de ter o mundo às nossas mãos, sabe? Eu digo por mim, vai, o jornalista não pode opinar, mas ele pode contar uma pequena experiência dele. Eu digo por mim, a vida corrida que eu tenho, sabe, cheia de horários e cheio de compromissos, quanto mais objetivo a coisa for na minha mão ali, rápido, transações bancárias, transações comerciais, comunicação, Olha só, nós tratamos, só como exemplo, você que está nos assistindo, tudo que a gente tratou com o Valmir aqui nessa nossa entrevista, nós tratamos via WhatsApp, por exemplo. Perfeito, uma plataforma. Uma plataforma interessante, né? Essa facilidade, né? Claro, houveram momentos que foram muito pequenos que eu liguei para o Valmir, liguei para ele, né, o Valmir assim e tal, tudo bem, isso aconteceu. Mas foi muito mais pela facilidade de ter o mundo às suas mãos. Você participar, o cooperado poder ter acesso a todos esses serviços da cooperativa, com segurança, e ainda participar da Assembleia dessa forma, Valmir, talvez seja esse modelo que fique... É, é o que nós estamos falando desse novo jeito de fazer as coisas também. Também. Essa experiência, em tudo isso que está acontecendo, Valmir, ela é muito rica. Uma experiência muito rica, em todos os aspectos. É o que você falou, as experiências novas que estão se desenhando, acontecendo e mudando, vão fazer parte desse novo jeito de fazer. O isolamento social já nos impôs a obrigação de ficar distantes. É uma obrigação de segurança, naturalmente. E isso está exigindo da gente reaprender muitas coisas. Estamos cocriando, reinventando. Essa plasticidade que o ser humano tem, que é sair, tem a resiliência, que é muito forte, mas tem que absorver a plasticidade para se adaptar às realidades que estão sendo impostas. E muitas outras, né, que a gente ainda não viu, podem acontecer. A gente não tem, por exemplo, uma duração prevista, definida, clara, do dia que sai a vacina. Então, é que essa vacina fique disponível, né, Santos? E quanto tempo vai se durar esse período de contenção, né? Então, nós estamos trabalhando, sim, com esse cenário de forma permanente. Nós não estamos hoje desafiando aí. Mas nós temos nas nossas comunidades cooperados, que na sua limitação ou no seu jeito de fazer, ainda não estão acessando o mobile, ainda não estão acessando... Sempre tiveram o prazer do relacionamento. Nós temos que desafiar para isso entrar nesse formato do novo. Não podemos abandonar essas pessoas, pelo contrário. Entendeu? E você vê, né, a gente tem que formar. A gente tem que dar tratamento adequado à operação. Mas o ponto de trazer as pessoas, fazer uma inserção digital, é algo que está nos desafiando. Desafiando. Nós temos, às vezes, cooperados que não têm um mobile, ou até tem aquele flip, que ainda não é mobile, e como é que eu vou transformar ele em atendimento digital? Nós vamos ter que pensar. Dar educação e formação. Esse braço de educação que o próprio Instituto Acolhe, a exemplo do MBA, que foi lançado, e nós tivemos um sucesso de inscrições, e também tivemos os 40 inscritos escolhidos, ele foi um processo bastante transparente, no sentido de ter colocado a GV como uma organização que é totalmente independente para decidir quais seriam os seus participantes. É um processo que deu a legitimidade exatamente igual, como se você fosse adquirir um produto desse no mercado, com a diferença de que a Credicitos, através do seu instituto, o Instituto Credicitos, bancaria a parte financeira. Mas todo o processo, o conteúdo curricular, a formação prevista para que você fosse oferecida no MBA, ela foi trabalhada, pensada pela GV. Inclusive o processo, totalmente editado pela própria GV, isso já é prática, ele tem a capacitação para isso, a Fundação Getúlio Vargas. Sem dúvida. Então o MBA é um exemplo de uma formação. Que se a gente conseguisse colocar todos os inscritos, como a gente tinha que iniciar o projeto e tínhamos uma limitação para fazê-lo, de número, de quantidade, até a própria GV orienta para ter classes. Até pela questão da qualidade. Qualidade e tudo mais. De atenção para cada participante. Nós tivemos, infelizmente, quem desejava também, é outro que desejava, você vai conhecer alguns, ah, eu queria ter... Mas provavelmente, é normal que as pessoas veem nessa oportunidade e falam, poxa, não deu dessa vez, nós vamos continuar fazendo. Não foi nessa etapa, mas a próxima está aí, a outra vai acontecer. Mas o que eu mais gostaria de ressaltar é que esse processo que a GV faz, extremamente seguro, extremamente voltado para análise, ali nós podemos até evoluir, melhorar, tratar melhor a forma de comunicar, fazer o curso, mas o grande fator era conseguir fazer um MBA para os nossos cooperados. E nós conseguimos pôr em prática. Acredito, para isso, fez parceria com o Sescoc, fez a parceria com a GV, e nós cuidamos aqui de destinar o recurso para que isso funcionasse. E cada um no seu papel, o GV, de organizar, quadro curricular, formato, elegibilidade, critérios, que é o core dela. O Sescoc, preocupado com o cooperativismo, ganhar força na formação das pessoas, e nós fazendo o nosso papel de viabilizar isso. Considerando isso daí, é um exemplo, eu faço um link para dizer que agora elas vão ter que ter mais esse tipo de formação. Como é que nós capacitamos o nosso gerente para que durante o período de relacionamento que ele tenha, inclusive remoto, tenha orientação correta para baixar o aplicativo, ensinar a mexer o aplicativo financeiro, baixar o aplicativo da pré-assembleia, o MOB. Esse é um novo desafio. Nós também temos que incorporar isso nas nossas atividades diárias. Então, nós estamos reinventando permanentemente também. Bom, esse, voltando um pouquinho na pré-assembleia, a assembleia virtual, você disse do prêmio, brinde que o cooperado vai receber. Nós tínhamos planejado para que fizesse durante as pré-assembleias físicas, presenciais, uma entrega de um brinde. É um brinde bem legal. Como já alguns cooperados já receberam, acho que não tem nenhum segredo contá-lo, é um guarda-chuva totalmente diferente, ao invés dele abrir normalmente, ele abre fazendo assim. Então, assim, aquela história que você vai estar dentro do carro, ao invés de abrir o guarda-chuva, que você sai molhando, né? Nossa, é terrível, porque o guarda-chuva pega na porta do carro. Esse guarda-chuva faz assim, né? Ele não abre assim, ele faz assim. A preocupação era aquela história, o que representaria um brinde desse? Por que você quer? É para estimular? Lógico, é um presente, né? Nós queremos dar até mais presentes que a gente puder. Mas o guarda-chuva, ele tem um simbolismo também, né? Tem. Ele abraça, protege, cobertura, dá cobertura, é seguro. Então, o simbolismo que está por trás de você pensar num brinde, agradecer a presença cooperada durante as pré-assembleias. Sem dúvida. É uma forma de acolhimento. Não deixará de receber quem fizer o voto também. Mesmo presencial, como já aconteceu, e pela assembleia virtual. Nós vamos fazer chegar na casa do cooperado esse brinde. Esse aplicativo, Valmir, da assembleia, o cooperado tem condição de votar? Sim. Voto nele. Ele está preparado. Ele assiste e vota. Como é o modus operandi disso? Como é que ele funciona? Ele tem lá o aplicativo, ele entra, por ter registrado, ele está acompanhando a senha de segurança dele toda do mobile, num aplicativo. O sistema está vendo que ele está lá. Ele está lá, reconhece tudo, totalmente seguro. E a hora que ele entra lá, ele vai poder assistir todos os vídeos na presença do São Marcos, nosso presidente do conselho, explicando e dando voz a todos os pontos que envolvem as aprovações que são deliberadas para aquela pré-assembleia. Como eu falei, prestação de contas, destinação de sobras, mudanças eventuais e estatutos que sejam necessárias, todas estão lá. Então, tem seis ou sete, se eu não me recordo, acho que são sete ações que nós vamos participar durante a pré-assembleia, elas estão gravadas com vídeos. No vídeo, é como se estivesse ao vivo na pré-assembleia, onde o conselho, na presença do seu presidente, vai lá e explica o que está sendo feito, o que está deliberando naquele momento, através da pré-assembleia ou da assembleia geral. Então, ela funciona exatamente igual. e no momento que ele explica e abre espaço para se comunicar, falar, tirar dúvidas, também, na sequência, vai-se a votação. E você escolhe. E, para isso, nós estamos preparando que seja feito todo esse ritual, todo o processo, durante um dia. Então, assim, nas pré-assembleias físicas ou presenciais, nós tínhamos lá um período, uma hora, uma hora e meia, duas horas, que era o tempo que se organizava, fazia toda a assembleia. Agora, no físico, ou melhor, no digital, ele respeita as mesmas condições, inclusive com o voto, totalmente seguro. E ao finalizar a aprovação, os votos todos, fica registrado ali. Você enxerga, você sabe quanto que aprovou, quanto que deu de resultado. Resultados estão lá, disponíveis. Exatamente. Quem está entrando no MOBI hoje, está vendo até os testes que nós fizemos lá. Porque ele estava fazendo o teste, está limpando, porque o teste era importante para a gente dar a segurança. Sem dúvida. E esses dias, alguém, até do nosso quadro, eu vi lá que nós fizemos alguns testes. É, exato, porque precisa ter tranquilidade e funcionar exatamente como a assembleia presencial. E nós estávamos até conversando, né, Valmir, antes de começar a nossa entrevista, sobre a transparência, que os conceitos estão mudando, os conceitos de comunicação estão mudando. Me permita dizer aqui, agora em público, diante dos nossos ouvintes e espectadores, de que hoje você pode se permitir, inclusive, a testar, a errar. Você pode errar. Como eu erro, eu erro muito aqui fazendo o programa. Só que errei aí. Sou humano, eu sou gente falando com gente. E essa característica nova da comunicação traz para dentro, no caso da Credicitos, traz ainda mais para dentro credibilidade e traz para dentro da Credicitos o cooperado. Porque ele está lidando, tem toda uma estrutura tecnológica, tudo muito bem feito, muito bem organizado, mas é gente igual ele que está pronto para atender. Exato. O meio, pode existir um meio no momento, mas é gente que está atendendo gente. É um coração que está batendo aqui e outro que bate do lado de lá. Isso é muito importante, né, Valmir? Essa mudança de conceito, de comunicação. Então, por que não deixar o teste lá? Ele ocorreu, é uma realidade e está lá. Às vezes ele tem necessidade de limpeza para o aplicativo ficar leve, para poder rodar, mas ele foi, estou dando um exemplo testado, com exaustão para poder ter a segurança e a transparência que precisou. Nós estamos presentes desde São Paulo até Uberlândia. São Paulo até Santa Fé, Bauru, Otucatu, Campina, Trasununga, Marília, Rassatuba. Então, nós estamos em várias comunidades, precisamente 55, e nessas comunidades, nessas cidades, cada uma tem uma característica. Então, a gente tinha que abranger todos, tanto presencial como digital, preservando as suas características, cuidando dos nossos cooperados individualmente. Esse é o princípio, com confiança e transparência. A soma desses dois, credibilidade e solidez. Essa é a história da Credicito, não está sendo diferente, pelo contrário, ela se desafia permanentemente a fazer mais. Eu convido a todos os associados que estão nos assistindo, distintamente, para que faça parte dessa construção, dessa história. a nossa cooperativa, ela é forte, ela é extremamente saudável, os números mostram, ela sucedeu, pessoas que estavam preocupadas para chegar nesse momento, da forma como nós chegamos preparados, e está preocupada novamente nesse momento para que o futuro continue perenizando a vanguarda, a confiança, a credibilidade. A maior cooperativa de crédito do país e da América Latina, Valmir? Na América Latina tem algumas cooperativas no Chile e no México que, como são países menores, elas concentram em uma ou duas cooperativas. Nós temos uma diversidade maior. Um país continental como o Brasil, algo em torno de mil cooperativas de crédito, entre vários sistemas, o Cicobi é um deles, é o maior, do qual nós pertencemos, mas a distribuição geográfica nossa é diferente dos outros países. Então, uma distribuição e concentração no Chile preserva praticamente uma comunidade que usa para quase que uma associação de cooperativa de crédito. E isso coloca ele em quantidade do país diferente que seria nosso. Mas o cooperativismo de crédito no Brasil abraça mais de nove milhões de associados. Já abraça trinta milhões de pessoas considerando a cadeia familiar que já envolve. E se for extrapolar para os seus negócios supera esses trinta milhões. Então, cooperativismo de crédito ele é calcado na história por crescimento nas dificuldades no momento de crise. porque ele estabelece uma relação forte das pessoas com a comunidade devolvendo para essa relação aquilo que precisa cuidar das pessoas cuidar do seu fator econômico no caso cooperativo de crédito cooperativo de produção a mesma coisa cuidar da sociedade melhorar as condições de produção e impactar nas cadeias positivamente. Muito bacana. Valmir, nós vamos em um intervalo rapidinho. RB, a nossa paixão é você. Nós estamos falando com o Valmir Fernandes Segato presidente executivo e diretor presidente executivo da Credcitos. A gente volta rapidinho, tá bom? RB, a nossa paixão é você. Chegou novidade em Bebedouro, restaurante Pastelaria Sabor da Fazenda. Almoço com deliciosa comida caseira feita no fogão a lenha. Vá conhecer. Peça seu Marmitex pelo fone ou WhatsApp 17991032151. A entrega é grátis. Sabor da Fazenda também tem pastel gourmet, caldo de cana, choppita e pava, drinks e muito mais. Grande variedade em pastéis e porções, estrutura completa para atender você e sua família. Aberto para almoço todos os dias e à noite de terça a domingo. Restaurante Pastelaria Sabor da Fazenda, Avenida Prefeito Edne José Pifer 731, Avenida do Centenário. A oportunidade que você estava esperando para realizar o sonho da sua casa própria chegou. Conheça o Vilas de Paraty com casas de dois dormitórios ao lado do Natural Spa. A entrada é super facilitada com 30 parcelas e valores que cabem no bolso. Isso mesmo, entrada em 30 parcelas. Ligue agora para 17997052282. A Pafil está pronta para atendê-lo digitalmente. Pop DJ RBFM Oferecimento La Casa de Perfume Fragrâncias únicas e especiais. Descubra seu perfume ideal em La Casa de Perfume no Mercadão Municipal Centro de Bebedouro. Neste sábado tem Pop DJ com Robert Andari. We got the hands. Sintonize 88.3 e aumente o volume 8 da noite. Aqui RBFM Pop DJ RBFM 88.3 Música boa direto. Tô sempre curtindo. A direção da Milênio Revestimentos diante da propagação do coronavírus resolveu prorrogar para abril o mega feirão que acabaria nesse sábado dia 21. Continuaremos atendendo normalmente seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e reforçando nosso atendimento online com vídeos dos produtos que tem interesse e catálogos virtuais. É só chamar no WhatsApp 17981214664. O sorteio do colchão também está prorrogado para o final de abril. Continue participando. Qualquer mudança ou novidade estaremos informando em nossas redes sociais. Milênio Revestimentos Funerária Ressurreição atendendo bebedor e região desde 1993. O falecimento muitas vezes é algo inesperado e gera uma despesa imediata desequilibrando o orçamento financeiro. Faça um plano funerário na Ressurreição com parcelas trimestrais e garanta tranquilidade para você e sua família. A Ressurreição providencia toda a documentação, faz placa para túmulos, tem urna pet para seu bichinho de estimação também e parceria com o crematório. Funerária Ressurreição viver a vida é bom e com tranquilidade é melhor ainda. Rua Rubião Júnior 1247 Centro Fone 1733427203 e WhatsApp 17997733104 RBFM Canal 202 88.3 MHz Rádio RBFM Bebedouro São Paulo Estou sempre curtinho Eu adoro Vai fazer compras? Vai naquele supermercado de sempre Espera aí Antes você precisa passar no shopping um real Lá seu dinheiro rende muito mais Produtos de limpeza utensílios domésticos mercearia bebidas descartáveis Muito mais para sua casa por muito menos Shopping um real fica ali no Jardim Centenário na Avenida Egídio Peralde 802 Siga o Shopping um real no Facebook e saiba de todas as promoções e novidades em produtos Aceita cartões de crédito e débito Shopping um real É barato e pronto Piscinas Campo Society Botia Quadra de Tênis Ginásio de Esportes A mais completa academia de ginástica de toda a região Se não bastasse ainda um amplo salão para festas e um requintado restaurante Esse é o Bebedouro Clube Participe de todas as atividades esportivas e sociais do seu clube Campeonatos Bailes Bailes American Bar Happy Hour e muito mais Bebedouro Clube O cartão de visitas da cidade Queremos ser o elo entre a empresa e o cliente Para isso oferecemos soluções modernas de comunicação Somos a MP Mídia Unimos tecnologia produções audiovisuais e diversos canais de anúncio para gerar resultados positivos através de uma comunicação eficiente e moderna MP Mídia Conheça a MP Mídia e todas as soluções para a sua empresa em npmídia.com ou pelo WhatsApp 1733429000 MP Mídia Soluções inteligentes em comunicação A Casa do Pintor tem tintas automotivas imobiliárias e industriais Na Casa do Pintor você encontra as tintas Futura e Nova Cor Casa do Pintor Rua Brandão Vera 786 Telefone 3344-0030 A ótica Mercadão dos Óculos avisa seus clientes e amigos que devido a pandemia do coronavírus está atendendo com hora marcada Ligue WhatsApp 17 9 92 80 21 22 ou 17 9 91 56 16 60 E atenção será permitido a entrada apenas de um cliente por vez cuidem-se proteja seus amigos sua família e todos ao seu redor ótica Mercadão dos Óculos e você juntos vamos vencer o coronavírus Rua Oscar Oscar Werneck 391 ao lado das Casas Bahia E o DJ E o DJ está curtindo o Savenhago caminha ao seu lado valorizando a qualidade a negociação constante e o respeito que temos por você continuamos dando o nosso melhor para que os alimentos e os produtos necessários cheguem a cada lar a cada família sempre pelo menor preço Ateb está presente em seu caminho rumo ao progresso e desenvolvimento rodovias entre as melhores do país atendimento e monitoramento 24 horas obras e melhorias constantes respeito ao meio ambiente Ateb, a sua melhor companheira de viagem Na ótica Santa Lucia A ótica da família Preços e prazos especiais Equipamentos digitais O exame mais preciso Proporcionando uma visão sorriso Profissional experiente De confiança e competente Essa ótica é amiga da gente Em Bebedouro, Rua Prudente de Moraes Número 297 Telefone 17-3343-5668 Ótica Santa Lucia A ótica da família RBFM RBFM Agora, muito mais jovem Compartilhe e espalha pra galera, hein Um novo estilo Sinto pra você curtir Essa é a minha rádio Yes! Estamos de volta em 88.3 E através de todas as plataformas digitais da RB Muito legal esse nosso programa É um programa que nós estamos falando de várias ações, né Valmir? Mas de uma forma muito tranquila, à vontade É um diálogo mesmo Um bate-papo entre amigos Você que nos acompanha aí e a gente aqui Eu cometi um equívoco, Valmir Dizendo que o Humberto era gerente de Olímpia Não, o Humberto é gerente da agência de Fernandópolis Quem é gerente de Olímpia é o Mauro É que são tantos gerentes E tantos PAs, né? Tantas agências Que às vezes a gente confunde É normal, né? É normal Muito bem Valmir, a Credcitrus tem essa homogeneidade Acertei falar, hein? Acertei Ela atende o cooperado aqui no interior de São Paulo E também tem uma perna lá no Vale do Silício E enviou dois emissários lá Que é o Tiago Sartori e o Henrique, né? Exato Conta essa experiência pra gente São esses desafios que são colocados e a gente os transpõe Inclusive, nós temos uma informação André, quem disse? A Maria Tereza? O show? Disse? Ou o Tiago Sartori? Foi o Tiago, né? Que um dos maiores incentivadores e idealizadores Que a Credcitrus tivesse Um ponto de pesquisa De busca de inovação no Vale do Silício Foi o Valmir Fernandes Segato Uma grande inovação A generosidade de todos Nós trabalhamos tudo de forma coletiva lá Mas é legal Esse tipo de iniciativa de ideias, né? Vai gerando uma somatória de resultados extremamente interessante Esse tema do Vale do Silício Eu gosto de falar dele Agora nós temos em mês de agosto Um congresso, um congresso C3, né? Que é o nível de cooperativismo de crédito Todo o país E nós vamos falar sobre essa experiência No Vale do Silício O público foi participar desse congresso E isso surgiu Quando a gente pensou em uma área de inovação ali Na cooperativa Surgiu naquele momento Com a área de inovação O qual o Tiago coordena E atua permanentemente e ativamente Surgiu a possibilidade dessa ideia O Vale do Silício Junto com outros hubs Populacionais Ele concentra-se Não maior Mas entre os maiores hubs De desenvolvimento Pensando em coisas do futuro Você tem MIT O Massachusetts Institute of Technology Você tem Outras universidades Que estão presentes no Vale do Silício E se for dar exemplos aqui Eu vou me cometer até É equívocos Mas Nós já estávamos presentes Num hub desse No Inova Bra Que é coordenado pelo Bradesco Pelo Bradesco Nós já tínhamos nossa cadeira lá dentro Tínhamos evoluído Tínhamos eu falo Porque nesse momento Da decisão do Vale do Silício A gente já estava Percebendo que Conteúdo Formação e empresário No futuro E inovar Não é mais Simplesmente fazer tecnologia Você tem que fazer Transformação pessoal Transformação das pessoas É uma ação num todo Exato E aí Capitaneado pelo Pelo Thiago Desculpa Pelo Thiago A gente Formou uma equipe Henrique participa dela O Mike participa dela Também Essa equipe de Matheus Filho do Rogério Que legal Um abraço Matheus Inclusive o Rogério Se manifestou aí Nas redes sociais Né Rogério Um abraço a você também Rogério Antônio Azevedo Eu tenho muito cuidado De deixar de faltar Com o nome de todo mundo Estou tratando o tema Da turma aí Da inovação Mas o carinho é igual Com todas as nossas equipe Sem dúvida É muita gente E aí A gente não pode Cometer equívocos E lembrar de todos Mas o Vale do Silício Foi um desafio Como ir Como chegar Como se instalar Como começar E o que fazer Tudo isso foi pensado E na hora da prática Os desafios foram Extremamente significativos E importantes O Henrique abraçou A primeira perna Ele foi pra lá Desde falar Como é que nós vamos morar aqui Desde pensar com o RH Como é que a gente Banca essa despesa lá Como é que você dá Transparência pra isso Que é dinheiro nosso Do cooperado Investindo em futuro E normalmente A turma da inovação É a turma que Puxa a frente E aceita risco E assume desafios Porque ele vai Para um mundo novo Vai para uma coisa Totalmente nova E fazer tudo isso Né Valmir Com custos acessíveis Exatamente O que custaria Ali pra nós Era bem pequeno Perto do que nós Iamos buscar De resultado De resultado E ainda está valendo Naturalmente Nós tínhamos que Agora pararam O assunto Dar o stand-by necessário Em função do momento Mas a turma Continua pensando Eles acumularam Conhecimento lá Acumularam apresentizado Prepararam E estava pronto Para no dia 8 De março Salvo engano Da data aqui Iria a primeira missão Nossa Com outras cooperativas Tinham cooperativas Até do Cicred Participando da nossa viagem Cooperativas De outro sistema Participando da nossa viagem Do nosso sistema Em outras centrais De Minas Porque Nós pensamos Que aquilo ali Podia intercooperar Podia servir Para qualquer um E não podia ter ônus Para os outros O ônus É o ônus Da despesa da viagem Tudo Fizemos um programa Esse programa Está no agendamento Vamos retomá-lo E o Vale do Silício Ele simboliza tudo isso Porque lá tem Essa disponibilidade De você buscar É uma frente De conhecimento E conhecimento mundial Então Trouxe muito aprendizado Para nós Bastante coisa Que na prática Começa a aparecer Esse relacionamento Entre inovar E a tecnologia E a tecnologia Com as áreas de negócio E as áreas de negócio Junto com relacionamento Isso exige Uma cadeia De participação Então Representa uma pessoa Uma figura Nesse momento Além da formação Pessoal Que está se dando Para esse pessoal Ou seja O Thiago O Henrique O Mike Todos eles Mateus Todos Estavam numa agenda Inclusive De fazer essa visita Lá E passar lá Uma temporada Foram dois ou três meses Em média Cada um E o Thiago Antecipou Algumas semanas Mas ele conseguiu Comprir o objetivo Um bom tempo Considerável Lá nós Contratamos cooperativas locais Vimos novos formatos Contratamos empresas Como o Google Vai entender O peido do Google Como está funcionando Vai entender O que estão pensando Para frente Em várias frentes Dessa forma A inovação E o Vale do Silício Nos permitiram Crencimentos E aprendizados Importantes Que bacana Né Valmir E isso reflete O Sander É A hora que você vai Buscar os números É Você vê Nós vamos fechar Nas nossas pré-assembleias Agora as entregas 173 milhões De sobras 173 milhões De sobras Exato Contra 134 Do ano anterior Olha Então esse crescimento 43 milhões E com detalhes Com queda de taxa Aí você vai Para onde está Você reduziu o custo Para o seu cooperado Além de redução de custo Que foi um trabalho Você vai aumentar a devolução Para ele Porque sobras Vai voltar para o cooperado Além dessa redução de custo Que a automação A digitalização Todas as tecnologias Que se colocam Ajudam a reduzir Ele envolve Baixar despesas Por exemplo Os robozinhos Que a gente deveria Talvez Contratar Aproveitar melhor O nosso quadro Também Ele ajuda você A dar mais Liberdade para relacionamento Quando você vai Mais próximo do cooperado A equipe vai Mais perto Do cooperado Ele se sente mais seguro O que ele faz Movimenta mais Então movimenta mais Ele gera mais resultado Para ele e para a comunidade Quem não gosta de ser bem tratado Não tem dúvida Se é tratado com atenção Qualquer lugar que você vai E você é bem tratado Você vai lá onde for Você recebe a atenção necessária Você se sente acolhido Sem dúvida E esse Esse é um número Principal talvez Mas A hora que a gente olha aqui Superamos 3 bilhões De operações de crédito Já temos um crescimento 3 bilhões 3 bilhões Superamos já Mais de 1 bilhão e 100 De capital social Nosso cooperado Continua colocando lá O seu capital Acreditando Superamos Já nesse ano E mais 10% As operações de crédito Que no final do ano Totalizavam 3 bilhões Hoje já estão quase 3,300 Então a significância Desses números E diante de um momento Valmir Vamos anteceder um pouquinho A questão do Covid Mas diante de um momento Financeiro Eu vou dizer assim Especial do nosso Brasil Exato Conseguir números desses São expressivos São importantes São números interessantes E ele Precisa estar Amparado No princípio Isso vai para o cooperado Vai para a comunidade Então Fazer gerar melhores resultados É porque Houve maior Participação do cooperado Não só Os aspectos técnicos Reduzir despesas De um lado Melhorar a eficiência Do 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 processo Do outro Treinar mais as pessoas Tudo isso É o arcabouço Né É Você também conseguir Fazer com que o cooperado Perceba isso E venha para dentro Ele faça a cooperativa dele Funcionar com as suas atividades É isso que a gente Consegue alcançar Quando a gente põe um número De resultado Como cresceu Naturalmente Que a expectativa É que nos anos seguintes Em função até De crescimento de 10% Da base de cooperados Passamos 110 mil cooperados Né Esses 110 mil O ano passado Era 93 Então Isso evoluiu Muito em pouco tempo Exatamente Fechamos próximo de 100 mil No começo do ano anterior Estava 93 Batemos 100 mil E agora Passamos de 110 mil Aí você fala Mas por que desse crescimento Nós temos cidades Olha que incrível Cidades Próxima nossa aqui Já para os cabais Nós temos 300 cooperados E não temos uma estrutura física O nosso Tem a intenção de abrir um PA lá? Eu acho que aí Que vai aparecer Um pouco daquele mundo novo Que nós vamos falar Um mundo novo, né Como é que nós vamos fazer Estruturas físicas E se vamos fazer E com qual finalidade Deveríamos tê-las Será que talvez A relação Vai ficar muito mais próxima Se tiver Uma estrutura física Segura Para relacionamento E sem necessidade De transação bancária Nós não sabemos A gente já vê iniciativas Aí mundo afora Cafés Bancos com cafés Juntos Cooperativas onde é um escritório De puro relacionamento Tem experiências no Canadá Na Alemanha Que traz inspiração para nós Onde o relacionamento É um centro Então a estrutura física É para relacionar Mas e atividade bancária? Como você mostrou Está no meu bairro Então esse desafio Ele tem que culminar Com entregas positivas Para o cooperado Se ela não for Essencialmente a financeira E você vê A curva de achatamento Da Selic De 14, 15% A dois anos atrás Praticamente No máximo Três anos Para 3,75% Nós estamos vivendo agora Ela está dizendo Cada vez mais Você tem menos espaço Para erros Porque as margens Vão ficar apertadas Mas você vai ganhar Em margem Ou você vai ganhar Em movimentação Não é questão De ganhar Ou deixar de ganhar O cooperado Usando a sua cooperativa Ele tem o benefício Por isso que a gente faz Aquela conta do resultado Só que também gera resultado E o resultado é dele É da comunidade Que ele está Então o crescimento econômico Financeiro Principalmente Como foi Percebido Na sobra De 173 milhões Ele é exatamente Quase 30% de crescimento Ele é exatamente A expressão Do uso Da cooperativa Pelo cooperado Aí você fala Mas está expandindo Sim É incrível A quantidade de prefeituras Prefeituras Nos procuram Pedindo Para a gente abrir Um pé lá Mas tem banco lá Mas a gente queria Acreditar A gente tem que ir lá entender E a gente às vezes Abre em função disso Até porque já tem Às vezes muitos outros cooperados Já atuando naquela cidade Mas hoje nós estamos vivendo Um desafio O nosso PA digital Tem mais de 1500 associados Que nunca fura banco Ou seja Nós temos um PA digital Que funciona Totalmente digital Operação de crédito Relacionamento Aplicação Captação dos depósitos Que o cooperado tenha Para fazer suas aplicações Os serviços Os produtos Seguro Consórcio Está lá O Calil Que é nosso gerente Do PA digital Ele e a equipe toda Que eles coordenam São um PA Com 1500 associados Mas que estão em São Paulo Inclusive alguns deles Estão fora do país Fora do país É porque você faz Uma transação Mora Qualquer lugar do mundo Você vai acessar No lugar do mundo Está acessando o PA digital E talvez ele Seja aí o embrião Desses dois anos De construção É agora A grande movimentação Para onde se está Exigindo pensar Se você não tem Condições de viver Com isolamento Se tem necessidade De viver com isolamento Como está Como nós vamos fazer Para que a operação Segura E atende as necessidades De cooperados O PA digital E o Market Club Que é uma plataforma De negócios Entre cooperados E empresas O Market Club Interessante Espetacular Espetacular Você dá uma voltinha Aqui Eu vou dar um exemplo Aqui Algumas lojas De matérias de construção Se não me lembro Quase todas O empresário Se afilia Ao Market Club E o cooperado Compra Com uma condição Diferenciada Através do Market Club Dessas empresas Que estão Ele poderia estar Comprando por exemplo Um cartão Mas na hora que ele fez isso Eu de cá Gerei um crédito Para ele parcelar E de lá Ele recebeu a vista A empresa E o cooperado Paga suavemente Com uma taxa De juros interessante Muito mais acessível Isso Valmir Para automóveis Para equipamentos Agrícolas Para Se eu não me engano Numa época Eu vi Numa publicação De vocês Até para a área Da saúde Sim Por exemplo Cirurgias estéticas Tinha sido muito utilizadas Estavam sendo Estão sendo muito utilizadas Onde exige Um pagamento Um desprendimento financeiro Maior que Uma aplicação Da medicina natural Que é o mais comum A clínica Que é uma consulta Essa exige Às vezes Um desenvolvimento Que às vezes Não está abrangido Num plano Ou alguma coisa E é um desejo Do cooperado de fazer Estou dando um exemplo Isso estava dentro Do Market Club O profissional lá Colocou o seu serviço O cooperado Procurou o profissional E eles usaram Essa plataforma Para fazer o negócio Ele podia estar usando o cartão Mas ele usou a plataforma Baixa o custo de um lado E baixa o custo de outro E a cooperativa O que a cooperativa Ganha com isso? Seus cooperados Bem atendidos O mundo está caminhando Para ecossistemas De plataformas O requisito Para uma empresa Se cadastrar Ao Market Club É ter um bom testemunho Do mercado Até para poder Atender bem Os cooperados Se você chegar lá No balcão E vir comprar Um material de construção Do exemplo que eu dei E lá você optar Pelo Market Club Você pega e financia Aquilo lá em Dez, seis, cinco parcelas Às vezes é uma compra maior Você quer fazer ela De forma diferente E se fosse aplicar Às vezes uma tarifa Um custo de um cartão de crédito Ou emissão de boleto Às vezes fica melhor Para o empresário Então tudo isso Já é realidade É mais uma forma De oferecer E ainda assim Repito O mundo está vivendo Plataforma E a soma dessas plataformas Forma um ecossistema Tem lá Magaludo Magazine Luiza Tem plataforma lá Do Google Pay E todas elas Se conversando Esse mundo digital Das PJs Com as PFs Na plataforma Está ganhando um contexto Muito grande Quando você vai comprar lá Um calçado Sapato Numa plataforma Lá tem todo esse operacional E nós já temos A nossa funcionando Que bacana Valmir Nós ficamos muito felizes Que nós conseguimos Colocar tudo isso Em prática Mas principalmente É a hora que você vê O cooperado sendo beneficiado Com isso E saindo feliz Tendo como solução A sua felicidade Tendo o seu conforto Sua comunidade E assim Nós estamos vivendo Um momento de muita transformação As cadeias estão sendo impactadas O jeito de fazer Está mudando O novo jeito de fazer Não condiz Mais com o de dois meses atrás E nós vamos ter que dar continuidade Plataformas Meios digitais de negociação Reuniões Via Skype Ou via Zoom Ou aplicativos de imagem e voz Que congregam cada vez mais pessoas Ontem pela manhã Eu fiz uma reunião Que tinha 670 pessoas participando Ela oscilou um pouco mais Ou um pouco menos Porque a gente tem hoje ainda Alguns gaps de conectividade Internet funciona melhor Num ponto Outro não Então essa conectividade Entende muito da estrutura local Da cidade E às vezes tem um cooperado Ou até um caso de um funcionário Que era o caso de ontem Que está em uma zona rural E ainda lá a conectividade Ainda não está do tamanho Que está exigindo Então você vai ver Uma movimentação de evolução Na conectividade Absurda daqui para frente Essa é uma área Que deve crescer muito Muito E naturalmente Se você fazer uma reunião Com 660 pessoas Teria um custo enorme Para a cooperativa Logística Trazendo 600 pessoas Para dentro de um bate-papo E hoje nós fizemos Ao vivo, presencial Eu num espaço Todo mundo no outro Em casa Ou na agência Ou seja Você trouxe todo mundo Para uma realidade virtual E fez o trabalho Você vê a quantidade De webinários Que saem hoje Ou seja Aqueles fóruns As reuniões Os seminários Os simpósios Hoje buscando o webinar Como uma forma De multiplicar seu conhecimento Trazer as pessoas Para uma mesa de discussão Eu participo De um ou dois por dia Os convites chegam Lá da Ernst Young Lá da Deloitte Ou lá de um grupo De bancos Você vai lá E escuta as opiniões E vê todo mundo Pensando-se Com essa preocupação Do novo que surgiu Mas a gente tem que fazer Com que isso fique claro Transparente Direto Perceba que isso entrega Melhor para o cooperado Que a comunidade Tem o benefício disso Então a hora que você Monta a operação Como ela está montada hoje Você já está fazendo diferente E todo mundo sai ganhando E todo mundo sai ganhando E todo mundo sai ganhando E o objetivo final A macrovisão Todo mundo sai ganhando Exatamente Eu digo o seguinte Que as mudanças Não são contra as pessoas Mas as pessoas Que também não se enquadrarem As mudanças Estarão fora delas É natural do ser humano Na primeira mudança A reação é Puxa vida Que difícil Eu saí da zona de conforto Esse é o primeiro ato Depois aquilo cria Uma situação de negação Puxa não Não me parece Que eu estou me vendo nisso Não é familiar Depois ele começa a reagir Percebendo o objetivo Que a mudança Trouxe para ele E a facilidade Que é lidar com isso E ele agarrando isso Como oportunidade Aí ele cria uma curva De ascensão positiva Ao desejo E a entrega Daquela situação Que ele está vivendo E nem pensa em voltar Mais atrás É aí que o papo Incide com a sua pergunta Como é que nós vamos ser No futuro Me parece que Muitas coisas E poucas que vão ficar Elas vão ser desafiadas A ser diferente Como já estamos tendo feitas Entendeu? Como é que você vai comprar um carro Antes de você ir lá O cheirinho do carro novo Como é que ele vai vir No seu aplicativo É É um desafio Pode ser que isso daqui a um tempo Eu sabe Ah, estamos falando um absurdo Não sei Pode ser que isso aconteça Mas um produtor rural Nós temos um trabalho Bastante intenso Com a nossa Cormã aqui A Copercitos E nós lançamos Junto com eles Agora um programa De intercooperação Todos os insumos Que estão se vendendo agora Ele tem a possibilidade De ser financiado Através desse modelo De intercooperação Ele é super ágil Porque o vendedor Vai lá O pessoal que é da área De campo Da Copercitos Vai lá Oferece seu produto Está fazendo remoto Está fazendo a visita técnica De forma também Preservando a segurança E transfere Esse pedido Para uma operação De crédito De uma forma Bem automatizada A velocidade Dessa entrega É absurdamente grande No outro dia Já tem resposta Já está aprovado A célula está sendo Encaminhada para ele E ele libera o recurso Na figura lá Do Fernando O Degob Com toda a equipe Comercial Que envolve a Copercitos Junto com os gerentes Comerciais Aquele que faz Relacionamento Da crédito Montou-se todo Um processo De intercooperação Nós temos a expectativa De fazer algo De 300 milhões Nesse período E por que ficou interessante Esse período Porque tem um detalhezinho O governo Deu a possibilidade De isenção do IOF Nas operações de crédito Nesse momento Até 7 de julho Super interessante Então Uma oportunidade Um custo a menos As duas cooperativas Perceberam a oportunidade De lançar um modelo De intercooperação Os cooperados Dos dois dados Que temos bastante Coincidência Estão sendo beneficiados Do modelo de intercooperar E devolvem Para a própria sociedade O benefício Poxa que bacana Valmir Olha Posso falar Das manifestações São muitas As manifestações Muitas Muitas Eu vou Tentar ler Aqui Valmir O Fernando Serqueira O Gesiel Gomes Da Credcitos O Tiago Sartori Aline Menezes O Humberto A Juliana Tiago Simões A Juliana Araújo O Marcelo Geraldeli Ariela Caymmi Manzi De Oliveira A Sara Cardoso Que é diretora Da nossa Gazeta De Bebedouro O Iraldo Binhardi O Henrique Soares A Sara Cardoso Novamente O Oscar Franco Filho A Solange Minha irmã O Humberto O Debson A Juliana A Silvia Helena Penteado A Patrícia Escarim Que inclusive É uma gerente do PA De São José do Rio Preto Uma Graça de Pessoa O Reinaldo Belo O João Paulo Leles de Moraes A Maria Lúcia Santin O Domingo Sávio Bom dia a todos Ótima entrevista Valmir Abraços Olha que bacana A Carmen Albuquerque A Maria Angélica Franco Esposa do nosso amigo Oscar O Aércio Cirilo O Edson e a Rose A Maria Angélica Franco A Maria Lúcia Santin Está aqui O Claudemir Estraquini É o Vinícius de Aguiar O Everton Pina O Fábio Fernandes Nosso prefeito Doutor Fernando Galvão Parabéns Valmir Orgulho de Bebedouro Modelo de Gestão E Eficiência Rogério Antônio Azevedo Parabéns RB e Sander Pelo Programa Grande abraço Os Valmir O Drauz Henrique Quiarotti Também faz parte Da família Copercitos Credecitos Excelente gestor De Pessoas e Processos Parabéns Valmir e Sander O Orlando Mendonça Orlando Mendonça Se eu não me engano É gerente do PAD Novo Horizonte Novo Horizonte Muito bem A Maria Tereza Uchoma Parabéns Sander Pelo programa Parabéns Valmir Pela excelente entrevista Nós que agradecemos Tereza O Lucas Seren Nosso secretário De Desenvolvimento Econômico De Bebedouro Ótima entrevista Parabéns Valmir Pela competência À frente da Credecitos Orgulho de Bebedouro Olha que bacana A Marlene Lodo Pereira A Patrícia Scarim De novo O André Luiz O Marcos Roberto Betinho Rafael Detone Trabalha lá no PA50 O Júlio César de Freitas O Matheus Binhard de Azevedo O Matheus Que nós falamos dele aqui Da equipe do Tiago O Silvio Sargo Está aqui Credecitos Muito orgulho de fazer parte O André Jacomini A Natália Medeiros Bocato Ana Beatriz Bosch Paulo André Neto Fabiana Frazão O Vinícius de Aguiar O Aparecido Lodo Daniela Mazola Meu amigo Tem gente Josi Felipe Carlos Alberto Quem mais? Vamos lá O Rafael O Gesiel Gomes Novamente A Gabriela Italita Quitério Monteiro Michele Ribeiro Mazola Marô Bugui-me Será que é a Marô Lá de Araraquara? Eu Não sei Eu vou cortar Com a memória agora A Daiane Fernandes A Gabriela de Souza Cunha Já nota O Danilo Caetano Marcelo de Souza Ribeiro Luciano Rodrigues da Silva Patrícia Magon Patrícia Magron Pinhabel Anderson Zanetti Edmur Fachini Edmur é de Rio Preto Eu lembro A Samanta de Souza Lima A Kézia Freitas O Cláudio Ana Lúcia O Gilmar da Crede Gilmar Gilmar Lá do TI da Crede Um abraço Gilmar Equipe aí O Marcão Todos vocês O Calil O Calil Calil A Yara Maria Boti Oliveira Calil Gomes O Murilo Zopelari Desculpe se eu li errado A Pri Amsterdam E a Tatiane Duro Gouveia Foram muitas As manifestações Isso é muito bom Valmir Primeiramente Eu fico feliz Porque o nosso programa Também cumpre Uma função social Não é só um programa De rádio e TV Mas nós estamos conseguindo levar Aos nossos espectadores As comunidades Que hoje a gente não tem fronteira Informação de qualidade Né Valmir? Perfeito Né? E diante desse desafio Que nós estamos vivendo E ficamos felizes Por ter recebido você aqui hoje Muito obrigado Viu Valmir Eu que agradeço De coração Viu? Você mencionou Toda a nossa equipe Se não todos Os homens Então eu quero deixar um beijo No coração de cada um Do nosso time Do nosso cooperado Agradecer Todo o nosso conselho Pela confiança E vamos em frente Temos desafios importantes Um abraço O senhor Marco Santinho Uma pessoa maravilhosa Que né Uma pessoa que eu tenho Um dia eu conto Uma experiência Lá no passado Ele me incentivou bastante Talvez ele não me lembra É um líder inspirador É uma pessoa maravilhosa O senhor Marco Santinho O senhor Raul Ranz de Almeida O senhor Matucita Sabe? A Áurea São pessoas maravilhosas Aí que Eu não quero me esquecer De ninguém Maria Madalena O Cacá Rodocoski O Cacá Rodocoski Quem mais André? A Dona Isabel do Tropical Nossa ouvinte Espectadora Cida O Ricardinho Do Extremo Norte São pessoas formadoras De opinião Valmir Aqui na nossa cidade Quem mais André? A Dona Zezé Mirquides A mãe do Leandro Mirquides Muito bacana Quem mais André? E o Leandro Aniceto Muito bem Valmir Quanto tempo nós temos André? Encerrou? Valmir As suas considerações finais Por gentileza Ô Sander Eu queria te agradecer Esse espaço Isso Agradecimentos Tenham sua função social Para cumprir Tenham seu trabalho técnico Para dar qualidade Segurança Para todo mundo E tranquilidade Que é uma operação Importante Que traz para o seu cooperado Os seus diferenciais E para a comunidade Mas as pessoas Que abrem esse espaço Para nós Permitem a gente fazer Que se chegue Aos mais Distantes rincões Que a crédito Está presente Do nosso mundo Exato Muito legal É um trabalho de vocês Parabéns pelo trabalho Obrigado No nome do São Marcos O presidente do conselho Eu agradeço Muito a confiança Que nos coloca À frente do trabalho Que todos os colaboradores Estão fazendo E a gente vai buscar Cada vez mais O melhor que pode ser entregue É Nós agradecemos Valmir No nome do nosso programa E meu nome Como jornalista Do André Do Ismael De toda a equipe Da RB Dos diretores da RB Por terem acreditado No nosso trabalho Porque nós sabemos Que a Credicidus Ela Ela não tem parceria Com quem Não tem credibilidade Com quem Não é sério Com quem Não faz as coisas De forma honesta E correta E é o que nós Sempre procuramos fazer Durante toda a nossa vida Então nós agradecemos Por essa confiança também Muito obrigado Valmir Agradecemos mesmo Em sua pessoa Eu quero estender O meu abraço A toda a diretoria A todo o conselho E a todos os colaboradores Que são meus amigos Falar para mim Da Credicidus Que vi essa cooperativa Nascer e crescer E posso dizer Todas as pessoas Sabem Eu contribuí Bastante Para o início Dessa cooperativa Me emociona Na fala do meu vídeo Final Eu não sei se você percebeu Eu quase me emocionei Ao falar Dos grandes desafios Então foi um prazer imenso E eu tenho muito respeito E muito amor Pela Credicidus Pode ter certeza disso Obrigado Muito obrigado Estaremos sempre à disposição Para você Valmir Para toda a diretoria E para a Credicidus Pode ter certeza Vocês tem o nosso apoio Muito obrigado Obrigado Terminou André? Ah que pena RB A nossa paixão É você Obrigado Que você esteve conosco Até agora Tá bom Semana que vem E tem mais Um abração Tchau 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 Tchau